Já estamos ao vivo? É tão rápido assim? Eu não tenho certeza. Boa noite, chat. Me confirme se a gente tá realmente ao vivo ou se eu estou sonhando. Deixa eu até mudar nossa aparência aqui para aparecer nós dois um pouquinho maior. Oi, gente. A gente tá usando uma ferramenta nova agora, que é o StreamYard. E aí é sempre um mistério para a gente saber se tá ao vivo ou não. A gente só usou na última live que a gente fez. E agora, novidades, novidades. A gente mudou de plataforma de streaming justamente para não acontecer o que aconteceu na última live, que é travar. Tô vendo que vocês dão um dono F5 na tela aí, porque zerou a contagem de pessoas que estavam ao vivo aqui. Então, acho que tá começando para eles. Eu espero. Tenho essa fé. Socorro. Tem uns cinco comentários que da galera, não tem? Tem. É que eu comentei antes, quando tá offline, já dá para comentar, né? O chat já fica aberto. Ah, sim. Saquei. É. Vamos ver. Aqui a Bruna tá falando que tá tudo ok. O Felipe falou que tá tudo ok também. Vou acreditar em vocês. Vou ver aqui, porque zerou, pra mim, o contador ainda não tá voltando. Mas vou acreditar que vocês estão aí, tá? E a gente vai começando aqui a conversar um pouquinho enquanto vocês vão chegando, vão voltando. E a gente vai tendo essa experiência de como é que funciona, né? o StreamYard, que é uma novidade, mas não vai cair a live mais agora. Agora a gente vai fazer a live funcionar, vai dar tudo certo. Então, boa noite, Alexandre. Boa noite. Boa noite, galera. Como vocês estão aí? Tudo certo, gente? Já vou pedir para vocês enviarem também o link da live para aqueles amiguinhos, aqueles grupos de WhatsApp maneiro que eu sei que vocês têm, que hoje o negócio vai ser bom aqui. Agora que a gente tem certeza que não vai travar, vamos fazer uma grande aventura. Então, vamos resumir o que a gente fez nas outras lives? Você consegue? Vamos lá, vamos lá. Deixa eu pegar aqui só a pastinha. Para quem tá perdido, né? Essa aqui é uma live sobre criação de cenários. É disso que a gente tá falando. E a gente começou a criar um cenário do zero aqui com ideias do chat. Foi muito louca essa primeira live e a gente continuou desenvolvendo o processo aqui para vocês. Exatamente. Ó, primeiro a gente fez a thumbnail do cenário, né? Que a gente ia fazer. Aí foi essa thumbzinha aqui. Opa, peraí que eu tenho que compartilhar essa tela aqui. Agora vai pra isso. Aí, ó, pronto. Foi essa thumbzinha que a gente fez primeiro. E a gente fez ela graças ao chat, né? Que foi dando dicas e opiniões do que fazer aqui no cenário. E aí, numa segunda etapa, a gente já pensou no mood. Que ia ser as cores que poderia ter nesse cenário, né? Essa parte aqui do mood, ela pode ser feita tanto antes, né? Ou depois da parte da arte final. Se for usar a arte final, né? Arte final não é? Line art, né? Line art, uhum. Isso. Aí você pode meio que fazer o mood também depois. Porque você vai colorir depois, né? Então rola também. Mas a gente fez antes. Porque a gente não brinca serviço, não. Organizados. A gente é organizado, galera. E aí, a gente começou a fazer a line art de tudo, né? Dos planos. Opa, saiu aqui um spoiler. Não era pra mostrar, meu Deus do céu. Alguém viu o personagem ali e ignora. Alguém viu? Então a gente fez aqui a line art de tudo. E aí, aqui, Gabi, eu deixei tudo bem separadinho, sabe? Tipo, todos os objetos, eles estão em camadas separadas. Está bem organizadinho pra galera que quiser colorir. E também, se por acaso fosse animado também, né? Já teria tudo bem certinho ali. Com certeza. Fica mais fácil. Aliás, já que você falou isso, temos que avisar que... Ih, peraí que agora eu não sei qual que é a thumb. Aqui. Coloca o quê? Estou me acertando ainda com o StreamYard, gente. Calma aí. Avisar as pessoas que o link pra vocês baixarem os arquivos PSD com a line art, com o sketch e todo o desenvolvimento que o professor Alexandre está fazendo está na descrição. Então, se você estava aí achando que você só iria assistir passivamente essa live tal qual o podcast, nada disso. Pode abrir esse Photoshop aí ou qualquer outro software que você usa de ilustração e manda ver. Já abre o arquivo, já começa a pintar junto. Vamos fazer as coisas juntos aqui. E a ideia é que vocês também, ao longo da live, vão tirando dúvidas de criação de cenários com o professor Alexandre. Aproveitem essa oportunidade que ele está aqui pra responder perguntas de vocês. É isso aí, galera. Aproveitem antes que eu entre no Big Brother e acabou. Acabou. Não vou mais falar, não vou mais dar entrevista, não sou obrigada. É isso mesmo. Então, galera, fiz aqui a line art dos planos aqui, né, Gabi? Tudo bem separadinho. E a gente vai começar a colorir isso. Vocês podem ver que eu fiz uma cor chapada em cada objeto que ela vai servir como máscara pra gente colorir mais rápido, sabe? Então, essa live que vai ser muito mais acelerada no processo de cor do que foi anterior, né? Que a gente ficou fazendo a line art com muita calma e tal, que é mais demorado mesmo. E eu coloquei também a personagem aqui, ó. Que é a Júlia, né, que deu a dica pra gente de como não travar a live. Então, ela chama a Júlia. Quem não tava na live passada... A criatura abençoada, a Júlia, mandou pra gente informações de como fazer pro Photoshop parar de piscar e ficar todo mundo com lobotomia. E aí, ela ganhou as homenagens agora, que foi essa personagem fofíssima aqui. Não ficou um amor, gente? Sério, adorei demais. Comentem no chat o que vocês acharam. Adorei, ficou muito fofinha. Olha o docinho. Ela até parece boa. Nem parece que no futuro ela vai matar inocentes. Mas isso aí, Gabi, é porque você não sabe da história por trás desse doce. Um sapinho. Ah, é? Esse doce não é tão... do bem quanto ele parece? É claro que não. O que que acontece? Ela fez uma magia. Ela fez uma magia que ela... Ela meio que transportou esse doce do curso de blender que a galera tava fazendo. Ah, porque ela pode. Ela tem essa capacidade. Toda. Só que isso é uma coisa meio que proibida, sabe? Não dá magia, não pode fazer isso. Isso é uma outra dimensão. Aí, quando ela fez isso, esse doce ficou, tipo assim, amaldiçoado, sabe? O que que tá acontecendo aqui? Aí, a pessoa que come esse doce, ela muda a personalidade dela. E aí, ela comeu. Tá ligado? Ô, louco. Ô, louco. Você, olha, já não tem essa cara de fofo, de simpático, mas olha as ideias que ele tem. Ali, ó. Por trás. Você viu o perigo. Olha o perigo. Olha o perigo. Olha o perigo. É que é que é churrado, galera. Mas ficou mais fofinha. A galera gostou. Valeu. Ficou amorzinha. Adorei o sapinho. Ó, o sapinho também. Tá aqui, ó. Sapinho. A gente tinha falado na primeira live sobre fazer um sapinho. Foi. Ficou super fofo. E vai estar aqui também. E, assim, tipo, massa de fazer ela porque a gente consegue visualizar o espaço que a personagem pode andar, né? Então, ela meio que entrando aqui no cenário, ó. E sentando aqui na cama, então, tipo, interagindo com algum elemento aqui do cenário, sabe? Uhum. Mas é lógico, né, que acho que o Laurentino, né, que ia animar, né? Ou fazer o personagem de novo. Já vamos solicitar isso. Ué. Com certeza. É, então, já pode começar, Gabi? Fazer a cor? Pode sim. Acho que pode sim. A gente fez um resuminho aqui e explicou pra galera que tá rolando. Se vocês tiverem perguntas, gente, vão mandando no chat pra gente falando sobre isso. Beleza. Então, ó, eu sempre começo pelo último plano que dá a cena, que no caso é o nosso plano 3, que é a parte da parede, né? Uhum. E eu também tendo separar as partes, tipo, parede, objetos que estão à frente, até que quadro eu costumo manter na mesma camada. Só que aqui, eu fiz uma texturazinha nessa parede aqui, tipo uma textura de papel, né? Aquelas... Uhum. E aí vai ficar mais fácil de pintar se tiver separado, sabe, galera? Então tá... Entendi. Tudo aqui bem facinho da gente pintar. Eu vou pegar aqui o mood board de novo pra gente seguir, ó. Que organizado esse arquivo. Dá até orgulho de ver. Tá organizadinho, tá? Olha, tá nome nas camadas, gente. Clube da galera que não nomeia as camadas. Um membro. Eu. Nunca faço sempre, né? Mas eu tinha que fazer pra galera, né? Falar assim, não é... Você tá fingindo? Então aqui, gente, olha só. A gente fez um clima mais pro roxo, né, Gabi? Uma coisa mais azulada. Só que... Eu vou começar pintando as cores dos objetos nas cores meio que naturais, sabe? Sem puxar ainda pra ambientação. Pra gente se localizar mais fácil. É... A estante... A gente começou a pintar. Já vou deixá-lo aqui com a cor da Laniart. E a cor que a gente tinha pintado. A gente fez aqui alguns elementos dela, né? Uhum. Mas a ideia é seguir esse padrão de cor. E depois, num segundo momento, ver o que pode ser intensificado de valor de sombra ou de luz, sabe? Sim. Então aqui eu vou começar a pintar essa parede que tá ao fundo. Vou tirar aqui a estante. Tudo que tiver ao fundo, galera, de preferência, faz antes, tá? Oster. Cômoda. Enchiladorzinho, cômodazinho. Cadê o... Vamos lá. Bora. Cadê aqui? Textura. Bom, já vou fazer pelo menos a base aqui dessa... Desse papel de parede. Eu já pensei em fazer na cor, é... Chapada, né? Uhum. A própria ideia do mood, sabe, Gabi? Pra gente aí meio que... Não precisar dar tanta... Luz de ambientação pro cenário, sabe? Ficar uma luz, assim, um pouco menos intensa e já ficar com o mood parecido, sabe? Uhum. Então talvez aqui a gente pode fazer um papel de parede meio roxo. Uma cor bem pastel. Fofinha. Eu gosto desse contraste de você usar cores mais... Fofinhas. Sim, eu também... A gente tinha... Na última live, pra quem não assistiu, a gente fez um... Prevíssimo estudo de paleta de cor pra gente decidir, né? Pra qual mood, pra qual iluminação que a gente ia pra optar por essa aí. Naquela estambizinha que tá ali em cima que vocês tão vendo. Foi. Ela vai ser nosso guia, né? Pra no final a gente ver se tá seguindo a ideia. Uhum. Então aqui vai ser a madeira. O chão vai ser de madeira, mesmo que a gente já fez aqui os tacos, né? Vai ficar... Vai ficar massa. Ai, eu já amei. É, vai, vai, vai. Vai tá certo, só. Pode falar, eu vi. Gabriel, tá dando boa noite no site. Boa noite, Gabs. Boa noite. Feliz que você tá voltando a assistir as lives. Você tava sentindo sua falta. Quando eu era criança minhas aulas preferidas eram de geografia porque, assim, durante uma fase só da minha vida, não toda. Mas durante uma boa fase, tipo, quinta até sétima, sétima, mais ou menos. Porque a gente tinha um livro de mapas e as tarefas de geografia era pintar os mapas. Caramba. Tipo, pintar diferentes tipos de terreno ou diferentes países. Coisas desse tipo. Adorava fazer essa vibe de pintar mapas. E me lembra muito isso. Pintar cenários me lembra muito essa coisa que eu curtia. Tanto que eu acho que eu ia acabar indo... É que eu fico na dúvida, né? Eu fico me dividindo entre qual área de arte estudar e eu não estudo nenhuma. Mas é um negócio que eu acho que eu ia gostar. Acho que eu tenho bastante dúvida entre coisas fofinhas de 3D e ilustração fofinha. Mas, com certeza, arte fofinha seria o meu nicho. Sim, pode ficar aí. Olha, Gabi, mas você não faz igual você... Acho que você escreve, né? Você estava comentando. Aham. Mas você escreve coisas mais fofas ou coisas mais sérias, assim? Nossa, bem mais sérias. Ah, não. Então, a gente vai falar assim... Eu nunca pensei em escrever coisas fofas. Na verdade, eu escrevi uma história infantil, uma história, porque uma vez eu fiz um curso de escrita de literatura infantil. Foi muito bom, inclusive. E aí eu escrevi uma história do Roberto Elefante sobre rodas. Mas nunca levei ela pra frente. Eu gosto bastante. Ficou bem fofinha, assim. É um pouco triste no meio, mas no final é feliz. Caramba, nossa. Mas eu geralmente escrevo umas coisas mais sérias. Massa. Mas você vai, tipo, lançar essa história ou ficou como uma coisa pessoal? A Alexandria Live aqui é sobre você. É sobre cenário. Sem pressão. Ah, tô entrevistando aqui, né, galera? Sendo entrevistador. O que você vai fazer da sua carreira de escritor? Não sabe mostrar essa história, não. Eu não sei. Eu tava vendo, conversando com uma amiga minha que é ilustradora também, pra gente ver se a gente ilustra a história e tal. Mas é uma possibilidade, não é uma coisa que tá assim, nossa, super planos e tal. Mas se rolasse, eu ia achar muito massa, porque eu realmente acho que é uma história fofinha. Massa. Se você não estiver fazendo nada aí também, a gente já mete vários ilustradores no olé. É, ó. O Gabriel comentou, acho que o jogo virou, não é mesmo? Pra você ver, Gabs. Como aqui? Não dá? Não dá pra vacilar nessa posição de host aqui? Senão, de repente, eu tô sendo entrevistada, né? Tipo isso, né? Mas isso aqui lembra muito mesmo essa parada de... Tipo, descolorei aqueles livros, né? Porque é cor chapada agora, né? Então é como pegar um lápis de cor e colorindo mesmo, devagarzinho. Sim. Parece muito gostosinho. Tipo, aquela... Seu trabalho parece muito gostosinho. É bom de ver, né? Tipo assim, nossa, é muito bom de ver. É bom de ver, nossa, é uma delícia de ver, gente. Dá uma paz. Quase uma ASMR visual, assim. Eu já ia falar isso, galera. Sabe o que faltou? Tipo, um super microfone aqui. Aí vocês ouviram só barulho, assim. Barulho de lápis, assim, ó. Barulho de giz pastel passando no papel, assim, ó. Nossa, eu dormi na hora. Olha que delícia. Vou fazer, vou providenciar isso aí pra vocês. Vamos ver o que rolou aqui. Falando que é de frente com o Gabi. Nesse caso, é Gabi de frente com... De costas, né? Porque eu inverti. De frente com o Gabi é quando eu faço perguntas. A Bruna perguntou se você é de Minas. Acho que claramente, né? Se alguém tinha alguma dúvida. Sou de Minas, galera. Tô aí. Mas assim, eu não como queijo e nem como carne de pão. Não como carne nenhuma. Então, eu sou meio que um mineiro, meio, sabe? Fake. Meio fake. Não quer queijo, não. Dois de leite você come? Nem dois de leite. E pão de queijo? Nem pão de... Assim, eu tô tentando parar de comer coisas com leite, sabe, galera? Mas... Ah, tá. De vez em quando eu dou uma badinha. Mas eu tô tentando não comer. Por estar embarcando numa jornada vegana? Ou porque te faz mal de alguma forma? Cara, me faz mal e eu tô tentando... Já que faz mal, né? Eu vou ter que parar. Um útil, agradável, né? Eu já pra chegar, não, eu sou vegano e tal. A Tari falou que você é um mineiro poser. Sou poser, galera. É poser. É poser. Imagina, mas você bebe checkmate. Última chance, Alexandre. É... Checkmate? Como é que é? É, é o nome da bebida daí, que é aquela que é famosa, né? Checkmate. Ah, é o... Não é chamate. Será que é chamate? Não, é alcoólica. Gente, eu não sei. É tipo rum com chá. Ah, meu Deus do céu. Eu vou chamar uma saia aqui, que é outro ilustrador de Minas, pra gente resolver isso aí. Fakezão, né? Ô, galera, então ferrou. A gente falou assim, é um ilustrador que não come queijo, nem nada disso. Nem tá de leite, nem carne de porco, nem checkmate. E vai pra balada, sabe? Fica em casa, né? Então, tipo, ferrou. Não sei o que que é isso. Mas desenho e cenário, que é uma beleza. Laurentino chegou. Laurentino, você nem sabe que você vai animar aqui uma personagem. Daqui a pouco a gente conta essa história. É, vai rolar, cara. É, aqui eu tô meio que pensando aqui nas cores que vão ser essas, essa moldura da janela, sabe, Gabi? Uhum. Acho que eu vou deixar ela mais acinzentada um pouco. É, e essa parte também aqui do, tipo, um gesso aqui em cima. Uhum. Eu acho que também vou acinzentá-la um pouquinho. Deixa eu pegar aqui. E, cara, acho que uma coisa legal também de falar, Gabi, que no começo, você vai pintando, aí você fala assim, putz, tá esquisito, sabe? Não tá rolando? Uhum. Mas não desanima não, galera, sabe? Continua, porque isso aqui é igual uma obra mesmo de pedreiro. Eu até falei numa live lá. Isso aqui é uma... A gente, a gente, né, galera? É como se fosse tipo um pedreiro digital, sabe? Um pedreiro digital, profissional. É, você vai ali subir na parede, aí você, putz, tá só no tijolo, agora eu vou fazer o reboco, aí você vai vendo aos poucos, saca? Uhum. Daqui a pouco você vai ver tomando forma. Isso. É meio lento o processo mesmo. A Tara diz que tem que ficar feio pra ficar bonito. É isso. A vida do artista é basicamente acreditar nisso. É muito isso mesmo, total. Confia que é verdade e vai. Aqui também, ó, acho que já rola de fazer aquela paradinha de... Como é uma textura, a gente pode fazer as divisórias, sabe? Uma parte com uma cor mais forte, outra mais clara, né? Para variar. É, que daí faz mais sentido, né? Porque aí fica mais carinha de papel de parede. Se não... Fica parecendo que são tabunhas. Exatamente. E... Eu tava até fazendo aqui uma coisa que era um pouco devagar, sabe, Gabi? Mas rola de acelerar esse processo. E a gente pegar essas três camadas de textura, eu vou fazer uma cópia delas, só que a cópia vai estar fundida, sabe? Então, Ctrl Alt E, você funde as camadas e mantém as de baixo, né? Sem perder elas. E o que você ganha com isso? É que você pode... Igual, por exemplo, aqui tá com todas fundidas, né? Eu posso fazer a seleção, ó. Pra acelerar. Algumas vezes come um pouquinho, porque tá aberto, né? Sim. Mas é bem isso, né? Mas faz sentido. Mas aonde dá pra pegar, a gente vai acelerando um pouquinho. Caramba. É, o Photoshop tem umas coisas legais às vezes, né? Porque eu percebo que esse tipo de coisa, no Procreate, não sei se você já chegou a desenhar lá, é bem intuitivo, assim. Tipo, você consegue fazer de um jeito muito óbvio. Ah, eu quero selecionar... E ele entende que é pra pintar dentro daquele limite, né? O Photoshop não é tão inteligente, assim. Falou tudo, é muito mágico, né? É. Achei muito legal, achei muito divertido. Só me falta dinheiro para comprar um iPad. Nossa, iPad tá... Gente, tá muito caro, né? Nossa, cara. Maluco. Eu vendeu um Uno 2006 pra comprar um iPad. Tipo isso. Dependendo, nem vai dar. Dependendo do modelo, não vai dar. Vai ter que ser um Uno 2020 mesmo. Tipo isso. É... Ô, pessoal, vocês viram que agora eu consigo colocar comentários na tela? Alguém faz um comentário legal aí pra eu botar na tela? Quero mostrar aqui, exibir essa nova feature deste canal, que eu achei super interativa. Você tá selecionando todas pra poder pintar tudo de uma vez. Tudo de uma vez. É uma parte, assim, meio amassante, sabe? Mas pela necessidade. Trabalhinho repetitivo. É. Você vai repetir no mesmo processo. Vou colocar aqui comentário da Laysa. Alguém comentou aí, hein? A Laysa disse, melhor live, melhor escola. E eu amo essa menina. E ela é sua aluna também. Ah, a Laysa é diferenciada, né, galera? Ela é incrível. Um baita ser humano, né? Um grande profissional. Uma fofa. Uma fofa faz tudo também. Faz cenário, faz personagem. A menina é multitasking. Verdade. A Laysa é Nossa Senhora, né? O Laurentino comentou um comentário legal pra botar na tela. Porra, Laurentino, e a criatividade? Não é isso. Não é isso. Hoje em dia o iPad é equivalente a quantos Go 2000? Vou pesquisar aqui pra você, Gabi. Putz. Vamos solucionar aqui essa conta, fazer essa matemática. Go 2000, eu vou pesquisar aqui no OLX. Nossa, é que tem no OLX Go 2000? Eu tô vendo aqui de verdade. Só um momento que essa aí a gente já vai responder. Putz, acho que... Vamos, peraí. Ele vai dar uma busca no Brasil aqui, né? Só pra saber aqui. Mas eu também preciso saber quanto custa um iPad, né? Porque eu acho que varia, tipo assim, de 6 mil até 25 mil tu consegue com um iPad. Depende do modelo. 25 mil iPad? Meu Deus. Eu acho que dos modelos mais parrudo, dos modelos mais novos que lançaram, tipo, faz um mês, deve estar tipo isso, cara. Caramba. Aqui, ó, um Go 2000 custa 7 conto, gente. Nossa, então não dá pra comprar um iPad e desblobear, hein? Não dá nem... Caramba. Tô olhando aqui, tô olhando aqui. O mais barato que tem é 7 mil reais, tá? Meu Deus, galera. Espera um pouco, deixa eu pegar um pouquinho, se baixar depois. Vamos esperar. Gente, tá muito caro. O que é isso? Absurdo. Gabi, que eu já tô chapando já algumas coisas aqui da frente, sabe? Uhum. Acho que já dá pra ficar com o log bastante. Ah, mas tá a maior fufura do mundo isso. O Felipe Camargo comentou aqui que fazer essa seleção é triste, porque quando você dá um espasmo, você perde a seleção. E bate a vontade de morrer e levar o computador junto. Puta. É bem isso mesmo. Hoje rolou isso comigo. Eu tava fazendo seleção assim e tal, aí meia hora depois, sabe? Agora eu vou fechar. Aí você... Aí você perde. Eu acho ridículo que o Photoshop, quando você dá um Ctrl Z nesse caso, não volta o que você tinha feito, sabe? Tipo... Não volta. Burro demais, gente. Sério. Não tem um artista digital lá dentro trabalhando no Photoshop pra falar gente, vamos mudar aqui e aí quando você der Ctrl Z, quando estiver na seleção, a gente volta à última seleção que tinha sido feita. Exato. Não é tão difícil assim. Apaga tudo, né? Apaga tudo sem aqui. Vamos pedir que você não fez nada. Mas, cara, isso dá muita raiva. E eu acho que no Clip Studio, Gabi, quando você vai fazer seleção igual... A gente fez isso aqui agora, né? Aí meio que pegou uma parte toda do desenho, sabe? Você teve que ir lá e pegar o laço e fazer. No Clip Studio, não. Se tiver um buraco, ele meio que... Ele reconhece mais fácil, sabe? Que ali você quer fazer a seleção só daquilo. É muito mágico. Photoshop não tem isso ainda, né? É. Pois é, gente. Vamos abandonar o Photoshop. Vamos sabotar o Photoshop. A gente não tem nenhuma parceria com o Adobe aqui. Eu posso falar o que quiser. Alguém da Adobe tá aí? Nossa. Aqui, Gabi. Olha só. Isso aqui foi real, tá, galera? Foi realzaço. Acho que foi ano passado. Eu liguei lá pra Adobe, né? Aí eu falei com ele assim. Ó, gente. Seguinte. Vai meio que renovar agora o plano, né? Do Photoshop. Só que a situação tá muito difícil. Aí começou... Gente, se a Adobe estiver vendo isso aqui... Por favor, hein? Foi só um drama. Offline, hein, gente? Não é pra contar pra ninguém. Só vai ficar no YouTube pra sempre. Mas ninguém precisa marcar a Adobe aqui nos comentários. Pois é. Aí eu falei assim, ó. Seguinte, galera. Tá muito difícil aqui no Brasil. Sabe como é que tá a situação aqui? Que é difícil e tal. E sou ilustrador, né? Sabe como é que é? Aí eu falei assim. Você não pode dar um desconto aí, não? Não sei o quê. Aí, gente. A menina, ela me pensou duas vezes. Ela falou assim. Não, desconto 50%. Eu falei. O que tá acontecendo? Você fala que você é brasileiro e você tem desconto 50%? Vou usar essa estratégia barrada na minha vida. Na hora, sabe? A gente estupiu. Não, vou te dar o desconto, sim. O que é isso? Você é brasileiro. É sério? Rolou? Rolou. Ela deu desconto 50%, sabe? Caramba. E ela meio que... Foi tipo o quê? Um cupom? É, aí ela... Tô chocada. Achei que você ia falar. Não, mas daí eles me ignoraram e tal. Não real, né? Mas não responderam mesmo. Responderam. E ela voltou o dinheiro que eu tinha pago nos outros meses. Sabe? Ela falou assim, não. Você já me pagou... Nunca mais eu vou falar mal da Adobe. Cancela, cancela. Acabou a fala, né? O Felipe comentou aqui, Adobe tá passada. Você viu, Alexandre, o vídeo da Pfizer? Foi o arroba esse menino que fez um vídeo simulando como foi a Pfizer escrevendo as cartas pro Bolsonaro. Bolsonaro! Muito bom. Foi tipo assim que você escreveu? Pra Adobe? Foi tipo assim, Adobe. A vacina não chegou aqui ainda, Adobe. Então, dá um desconto aí. Dá um desconto aí, Fia. Por favor. Nossa, eles são muito legais. Eu fiquei assim, o que tá acontecendo, sabe? Fiquei que no Brasil não tem serviço, não, que o pessoal te ajuda, sabe? Uhum. Apesar, né, que tá um pouquinho caro, né, Adobe? Vamos baratear o pacote completo pra galera aí. Nossa, com certeza. Nossa, é uma fortuna. Às vezes os alunos ficam falando, ah, não sei o quê, porque eu uso Photoshop, mas não é original. Não, eu fico, você não pode me contar isso. Eu não posso ficar sabendo disso aí. Tá entendendo? Nossa. Aqui na Rio a gente paga uma fortuna de software, gente. Você não tem noção, porque cada PC é um, né? Não tem, assim, ah, comprar um software e instalar em todos. Cada máquina é um software. Isso é o perigo, não tem. É fogo, né? Sim. Nossa, esse tapete aqui. Acho que vou deixar ele mais azulado. Você não tinha colocado esse rugadinho no tapete a última vez que eu vi esse tapete, hein? Isso aí é novo? É novo, é novo. É novo? É que quando a gente vai fazendo, a gente vai vendo, sabe? Putz, podia ter feito isso aqui. Aí você vai... Vou mudar aqui rapidinho. É bem esse esquema. Mas é massa, porque eu acho que... Bom, a gente colocou de título da live como dar vida a um cenário, né? Eu acho que essas pequenas coisinhas, assim, são boa parte do que dá vida ao cenário, né? Porque, assim, não sei na casa de vocês, mas na minha casa o tapete nunca tá 100% no lugar, assim. Sempre alguém esbarrou, sempre uma ponta tá virada pra cima, sempre, né, tá enrugado porque alguém tava... Sei lá, passou por ali, nunca, nunca tá no lugar. Então faz muito sentido um tapete que tá com marcas de que alguém estava ali. É assim, você meio que pensa... É, tipo, é engraçado, mas é mesmo, né? Se você pensar que alguém tá vivendo ali, nunca vai tá 100% arrumado, né? Sim, as coisas vão tá 100% mexidas. Acho que um bom design de cenário seria feito a partir da minha mesa, que nesse momento conta com 3 xícaras, 4 copos. A loucura total aí, né? Claramente dá pra ver que isso tá sendo usado, inclusive mal usado, porque tá na zona. Mas tá tudo certo, dá pra ver que tem um ser humano aqui habitando. Você já viu aquele filme que é tipo de ET lá com o Mel Gibson, como é que chama, galera? Atenção, chat, eu não gosto de filme de ET. Com o Mel Gibson? É com o Mel Gibson, é um que... Sinais. Sinais, caramba, sinais. É sinais? Sinais é com o Mel Gibson? Eu chutei. É com o Mel Gibson? Gente, eu tô chutando também, né? Na cabeça é o Mel Gibson. Mas ele tem uma filha que ela bebe o copo, ela meio que bebe água e deixa o copo em tudo quanto é canto, assim, da casa, sabe? Sei que o Gustavo é assim. O Gustavo é assim? Nossa, ele é muito essa menina então. Aí tipo um spoiler, tá, galera? Quem não tiver visto o filme, tá, Gabi. Só mutar aí rapidão. Saiu esse filme aí em 1998, para com isso. É bem antigo. Já não dá mais pra dar spoiler do filme dessa época. Aí no final do filme, os ETs, eles são sensíveis à água, sabe? Aí a caixa tá cheia de copo d'água, o pessoal joga água nele e o ET, ah, meu Deus. Não entramos nessa parte. Ou seja, funcionou. Vou falar isso pro Gustavo. Ele vai gostar de saber que ele tá imune aos ETs, caso rolem uma invasão extraterrestre. Que é uma coisa que no Brasil atual é completamente possível de acontecer, né? Sinceramente, eu acho que se amanhã passar no jornal, nossa, alienígenas invadiram Belém. A gente, nossa, que coisa. Que coisa boa, né? Eles vieram salvar a gente? Como é que é? Tá pra voltar com eles juntos? Eles vieram? Bem espregado. Cara, mas é mesmo, né? Tá tanta putagem que tá rolando aqui, porque acho que o ET de menos. Tá triste. Inclusive, falando das vantagens de ser brasileiro, o Leonardo Moreira perguntou aqui qual que é o número da Adobe, pra ele ligar lá também e pegar esse desconto. Cara, o novo, ficou assim, né? De cabeça eu não decorei. É, mas eu acho que alguns 0800 aí, você vai achar, claro. Vai tentando. Tentar, tentar é grátis. A Yasmin chegou agora na live e perguntou como é que você fez isso, de selecionar e pintar de uma vez. Ele selecionou tudo de uma vez. Selecionei tudo, peguei o balde de tinta, ou então o degradê, né? Só cliquei e arrastei. Já pinta tudo de uma vez. Então, por exemplo, nossa, pintei tudo de uma vez mesmo, olha só. Até o que não era pra pintar, foi pintado. Não era pra pintar isso. Então, aqui, ó, vou selecionar essa partezinha. Só aqui, né, ó. Que é essa base de madeira que ela tá, né? Uhum. É. Eu tenho que tomar cuidado aqui, Gabi, pra não deixar tudo muito madeira também, sabe? Tudo muito marrom. Uhum. Então, aqui, ó, selecionei, né? Aí peguei aqui o G, que é o balde de tinta, ou o degradê. Aí eu cliquei e arrastei, ó. Aqui fora, porque eu já pego tudo. Se eu clicar e arrastar dentro, e for só até a metade, ó. Faz um degradêzinho, tá vendo? Ah. Caraca. É, tipo, mecagiliza muito, né, esse processo. Tô chocada. Cada hora, com o Alexandre, eu aprendi um negócio aqui, que eu não sabia que o Photoshop ia fazer. Ah, gente, gambiarra, vocês estão pensando... Gambiarra, galera. É que é a casa do gambiarra. E também, a vantagem de você pintar, por exemplo, Putz, já pintei essa partezinha aqui de trás de madeira, né? Agora vai ser as folhas. Aí você só selecionar as folhas. Na verdade, não precisa selecionar direitinho, porque já tá feita a seleção. Mas eu posso pegar aqui, ó, essa parte toda, ó. Aqui por fora mesmo do desenho. Exceto essa folhinha aqui, né? Que vai acabar pegando. E eu posso pintar, ó. Ela de uma vez. Sem me preocupar com essa parte marrom, porque vai estar numa camada abaixo, né? Então, quanto mais você pinta, mais rápido se torna as outras pinturas, sabe? Entendi, porque você já fez a seleção uma vez. Exato. Vou pegar um lacinho aqui mais redondo agora. Isso aqui é uma latinha de algum... Não sei se tem lata de doce não, viu, gente? Mas eu coloquei uma latinha aqui bem aleatória. Vamos ver, tem outras perguntas aqui. O Laurentino comentou que tá fazendo um trabalho que é um cenário agora e ele não sabe mais perspectiva. Que ele vai precisar do seu curso. Laurentino, você está convidado. Ó, o Laurentino aí é feio, hein, galera? Convidado, convidado. Você pode. O Laurentino, pra quem não conhece, também é prof da Revo, tá, gente? Ele é nosso prof do curso de pintura digital. Um doce. A gente tem dois cursos de pintura digital. Calculando aqui mentalmente pra ver se é isso. Acho que é isso. O Laurentino e o Amanda. Sério? Que massa. Sim. Ah, é. O da Amanda começa esse mês, né? Uhum. Esse. Esse aí a gente nem deu tempo de divulgar, porque ele tem uma fila de espera enorme. Então a gente nem divulga mais. Quem tá na fila de espera, tipo, faz dois anos. Nem precisa, né? É, que a gente abre duas, no máximo três turmas por ano. E aí vai entrando. O do Laurentino também, eu acho que tá, ele começou uma turma faz pouco tempo. Acho que não deve ter acabado ainda. É que a gente fez umas lives também, quando foi abrir a outra turma, mas encheu rapidão. Vamos ver, tem algumas outras perguntas. Ah, o Mauro pediu pra gente falar um pouco sobre o curso. Como é que vai ser seu curso, Alexandre? Olha, vão ser doze aulas. A gente vai começar um projeto de um cenário completinho. Desde a parte da thumb, até a entrega ali do seu projeto pro seu cliente, sabe? Então, pro seu portfólio. Então, em cada aula, a gente vai passar por um tópico específico. E vou tirar dúvidas com vocês, fazer ao vivo também. Vai ter um grupo extra classe pra gente tirar dúvidas, né? Uhum. Porque como cenário é uma coisa muito lenta de fazer, né, galera? Vocês tão vendo aqui? Uhum. É bom ter essa ajuda extra classe, né, Gabi? Sim. Um suportezinho. Com certeza. A Lays, inclusive, que tava aqui, é super aluna do Alexandre. Quando a gente divulgou o seu curso, ela ficou muito animada. Tipo, meu Deus, eu amo o Alexandre de fazer esse curso de novo. Eu adoro. Que eu acho que é a primeira vez que eu dou um curso que é mais longo, né? Sim. Os que a Lays já fez comigo foram quatro aulas. Um e o outro foi seis, sabe? Então, era muito rápido. Só que a vantagem desse curso mais longo é que a galera tem tempo de terminar, sabe, galera? Sim. Antes eu fazia esse curso de quatro aulas, seis aulas. Só que pouca gente terminava. Acho que até a Lays terminou e mais duas pessoas no máximo. Isso era um pouco injusto, sabe? Até, assim, pra, né, o pessoal queria estudar e queria produzir, mas não dava tempo, sabe? Uhum. Então, doze aulas é de boa, assim. Agora vai dar certo. Sim. Com certeza. E aí, quando a gente montou a estrutura do curso, tava pensando super nisso, né? Inclusive, vou deixar aqui pra vocês, gente, o link pra quem quiser saber mais informações do curso. Tá na descrição, mas eu vou deixar aqui no chat também. Verdade, Alex. Sejam bem-vindos aí. Pra quem quiser, começa no mês que vem. Verdade. Então, vocês podem... Podem fazer. Vai ser legal. O Gus tava animado pra fazer seu curso. Falei, fazia curso de cenário, Gustavo? Eu falei... Aí, tipo, tava super animado, assim. Falei, gente... Sério? Que massa. Teve outras perguntas. Ah, o Kevin perguntou se precisa saber fundamentos pra fazer o curso. Olha, é... Eu gosto, assim, de... Que o aluno saiba pelo menos o básico de desenho, sabe? Não precisa saber os fundamentos de modo avançado, sabe? Porque a gente vai passar por eles durante o curso também. Então, a gente vai ter uma aula só de perspectiva, sabe? Uma aula só de... Que a gente vai passar por valores também, né? Sim. Então, você ter só uma noção básica já é o suficiente, saca? Massa. Acho que a galera fica mais tranquila, né? Porque sempre rola isso. Tipo, eu não sei se eu consigo fazer esse curso. Não, galera. Relaxa, tá? Pode vir tranquilo. Não é. Inclusive, acontece muito com a gente. Na verdade, as pessoas acharem que os nossos cursos são muito avançados, assim. A gente fica... Não, cara. Tem uns que... Alguns são, mas alguns não. Sim, sim. Até lá no site da Revo também tem, né, Gabi? Tipo assim, iniciantes, intermediários, né? Sim, fica bonitinho. Pra vocês terem certeza se vocês conseguem acompanhar. Deixa eu ver o que mais teve de pergunta aqui. O Vitor Desiderio aqui já tá chorando um desconto. Porque ele tá pagando Fies. Esse desconto tem que ligar na Adobe pra pedir. É a Adobe. Não é? A mãe é a Adobe. Brincadeira. Manda mensagem pra Pri lá no Aço da Revo. Chora. Ela tem esse poder. A Pri tem o poder do desconto. Manda uma mensagem pra ela. Vamos ver o que ela consegue fazer. e facilitar a sua obra de pagamento pra você. É, cara. Não, o que mais você conseguia fazer, velho? Ai, você achou, eu sei. Ai, eu queria muito saber fazer isso, gente. Sério. Meu Deus do céu. Gabi, você consegue com certeza. Eu ia ser muito nojento se eu fizesse isso, cara. Eu ia ser muito metido. Você não tem noção. É isso. Você ia ficar nojento? Eu ia ficar nojento. Eu ia ficar nojento. Eu ia ficar nojento. Gente, olha o que eu fiz hoje. Você sabe fazer? Você sabe? Você consegue fazer? Eu ia ficar assim. Nojento, né? Eu ia ficar assim. Eu ia ficar no cenário. E você? Hoje eu fiz um Reels pra Revo, que é artistas criando personagens versus artistas criando cenários. Você viu, né? Eu assisti. Eu assisti. E foi assim. Eu ia ficar exatamente assim. Tipo, olha aqui. Eu faço cenários. Eu sei que você não faz. Deus sabe que fazem, galera. Deus fala assim, não. Por enquanto não vou ensinar a Gabi. Exato. Ela não sabe lidar. Faltou humildade, entendeu? Pra sair e saber fazer alguma coisa. É por isso, gente. Neymar, Neymar. Vamos ver. Tem outras perguntas aqui. A Bruna pergunta se vai ser uma cena diurna ou noturna. Vai ser noturna, né? Acho que a gente já decidiu essa na última. Vai ser noturna. Só que a gente vai colocar alguns objetos aqui. Como, por exemplo... Antes era uma vela. E eu coloquei uma lanterna aqui no lugar, sabe? Aqui, ó. Que é uma lanterninha aquelas... Que usam as filhas gigantes. Mas mesmo assim, é uma lanterna meio antiga, né? Porque dá duas vibes diferentes. Você tem uma vela. Que é uma coisa, tipo... Século XIX. E tem uma lanterna antiga. Que dá um old school, mas não tanto. Exatamente. Só que tem uma desvantagem, Gabi. Porque... Eu não coloquei a vela. Porque eu tava fazendo uma live lá com a galera. E o pessoal falou assim... Você vai pra uma vela... Na brilhada da cama. Tinha quase uma criança. Sabe? Eu fiquei pensando no que podia acontecer. E realmente, pode pegar a vela. Podia pegar fogo na quarta inteira. Falei, cara, não. Isso é muito cruel. Vamos pôr uma lanterna aqui. Ele deu uma sugestão... Não esqueci o nome dela. Acho que foi a... Cajubis. Ele deu uma sugestão assim... Põe uma lanterna. Só que a lanterna ilumina só de frente, né? Ou seja... Em termos de pintura... Tá lascado. O Brasil tá lascado. O Brasil tá lascado. Ferrou. Porque realmente, galera... Tipo... A vela é mais fácil. Realmente, né? Porque você já faz aquela iluminação... É... Redondinha, né? Exato. Tudo certo. Aquela luzinha ali... Que a galera já sabe fazer. Tipo aquela... Aureolazinha assim... Em volta da... Da vela. E tá, beleza. Agora... Ainda bem que você faz essa coisa, né, Legenda? Ainda bem que você sabe pintar. É igual você falando na última live, né, Gabi? É... Você chamar cinco professores lá pra ir no palco, né? Aí a gente vai gerar a roleta e vai falar sobre colorização. Vai lá. Cara, eu acho muito que a gente tem que fazer isso, gente. Sério. Inclusive, eu esqueci... Meu Deus, lembrei só agora o que você falou. Hoje, exatamente hoje, falta um ano pra Utopia. Utopia vai ser em 16 de junho de 2022, gente. E eu não falei sobre isso. Meu Deus do céu! Esqueci de falar sobre isso. Até meia-noite ainda é dia. Que massa. Vai ser show, vai ser show, gente. Tô... Tô empolgada. É... Teve outras perguntas aqui. Vamos ver. O Gabi Cirilo fez uma pergunta grande. Deixa eu ler. Quando eu trabalho com cenários, às vezes sinto dificuldade de povoar a cena com objetos set dressing, em termos técnicos, em inglês, acho chique, de forma que não pareça vazio. Você tem alguma dica de como desenvolver cenários mais ricos? Cara, é... Tenta meio que evitar espaços grandes vazios, sabe? É bem isso mesmo. Então, por exemplo, aqui a gente tinha uma parede vazia, né, cara? Não que seja errado, mas pra gente fechar mais a cena pro nosso foco que vai ser esse meio aqui, ó, esse meiozinho aqui do cenário. É legal você compor mais, sabe? Você colocar mais elementos que não chamem tanta atenção quanto um espaço vazio onde tá tudo cheio ou um espaço cheio onde tá tudo vazio, sabe? Então, pensar em que objetos que poderiam estar ali, sabe? Como quadro, pôsteres... Depende do ambiente, né, cara? Se é uma cozinha, por exemplo... Você fez uma bancada de uma cozinha. Aí tem lá o fogão, tem a geladeira. Coloca, por exemplo, uma tábua de carne em cima, sabe? Ou então uma fruteira. Um pote de temperos, aqueles temperinhos pequenininhos. Total. Tipo, acho que é mais buscar referências, sabe, Gabi? Buscar referências mesmo. Mas quando você sentir que tá muito vazio... Em tudo de coisa, vai enfiando, vai pensando o que esse personagem teria e vai socando, Gabi. É isso, basicamente isso. É isso. É difícil, né, porque a gente precisa... Fazer um pouco do que a gente fez na primeira live, né? Não tenho certeza se o Gabriel assistiu a primeira live que a gente foi pensando o que ia ter no cenário, assim. Mas meio que você tem que deixar a tua cabeça fluindo e fazer, tipo, um brainstorm de 60 itens, assim. E pensar sobre isso e ver o que cabe e o que não cabe. Mas uma coisa vai meio que levando a outra. Foi louco. Aquele dia foi louco. Aquele dia foi louco, é... Empolgante. Mas eu falo com você, gente. Essa parte aí da thumb aí que a Gabi falou é realmente a parte de você tentar localizar os objetos, sabe? Putz, sabe se vale a pena? Se não vale a pena, você apaga e faz outro muito rápido, sabe? Então, é bem esse pensamento mesmo, Gabriel, total. Vamos ver. A gente respondeu, Gabi. Te ajudou? Se você quer que a gente responda de novo, me diga. É, pode ficar. A gente inventa a tua resposta aqui, não tem problema. Que... Ah, o importante é a satisfação do cliente, do assistente. Como chama a pessoa que tá assistindo a live? O... Espectador. Espectador, né? Revo espectador, chama. Revo espectador. O quê? O que importa é a satisfação do revo espectador. Teve outra pergunta. O Alan Kurosaki perguntou... Tenho dificuldade de localizar onde estão os pontos de fuga dos cenários em geral e saber em que perspectiva o cenário está. Como faço pra saber identificar essas coisas? Essa aí ninguém sabe, desculpa. Desculpa. Falou em perspectiva e ponto de fuga realmente? Brincadeira. Ferrou, né, galera? Lascou, lascou. Alguém aí saber ajudar o Alan? Olha, quando for assim, cara, eu tento deixar a linha do horizonte e o ponto de fuga separado, sabe? Eu acho que eu marquei ele aqui. Vamos ver. Aqui, ó, linha do horizonte. Deixa eu colocar uma camada assim pra vocês verem. É porque isso aqui vai ser sua referência. Depois de ter feito o desenho até, é bom não apagar, sabe? Então, olha só. Aqui tá o horizonte, né, que é essa faixinha horizontal na tela. E aqui tá o ponto de fuga. Esse cenário foi feito com um ponto de fuga pra maioria dos objetos. Então, quase tudo que você for fazer nesse cenário vai seguir esse ponto aqui. O que tá de frente pra gente vai ficar horizontal. Esse plano que estiver lateral, que tá virado aqui pro fundo da imagem, né, que estiver em profundidade, você usa o ponto de fuga pra se guiar, sabe? Ficou claro, sim? Eu entendi. É que eu acho que é muita prática também, né? É, porque a gente acaba que esquece, sabe? De usar o ponto de fuga várias vezes, né, Gabi? É. Mas ele tá lá. No curso que eu tô fazendo agora da Revo, que é o de estilo, curso de desenvolvimento de estilo, o Kaique deu uma aula super boa de composição, assim, pra gente estudar onde tá o ponto de fuga das coisas, sabe? Pra onde a arte tá direcionando o nosso olhar também. Tinha essas duas coisas. E a gente realmente vai treinando, tipo, você começa a perceber, sabe? Por causa dos elementos, de tanto observar, você treina o olho e aí você consegue. Não, é aqui, é aqui, é aqui, é aqui. Fica mais fácil. Então, acho que você pegar artes também que você curte e tentar identificar isso, vai treinando o teu olho pra quando você precisar fazer, você já vai ter mais referência, né? Vai ter mais repertório. Total. Até mesmo, tipo assim, você vai fazendo o esboço sem usar o ponto, não sem usar o ponto, mas sem usar régua, sabe? Você tá tão acostumado de já fazer o ponto de fuga aqui no centro, que você começa a fazer objetos meio que se guiando aqui automaticamente pelo ponto, mas sem usar régua, sabe? Muito doido isso. Sim. Você tá acostumando mesmo. Vamos ver o que mais que rolou. Crises perguntou, queria montar um portfólio pra cenários, mas gosto de fazer landscape realista e também coisas mais fofas infantil. Cabe os tipos no mesmo portfólio? Cabe demais. Só que é importante você separar os projetos, sabe? Então, por exemplo, você tá fazendo um projeto que é um concept art de um jogo de cartas que vai ser mais realista. Então você separa esse projeto em uma partinha ali no Behance, ou então no Artstation, aí você vai lá e coloca, tipo, projeto Topia 2022 e tal. Aí você fez lá o cenário de todo realista, né? Aí em uma outra pasta, de um outro projeto, você faz ele mais cartoon. Mas é só não deixar misturado, só pra não ficar confuso, sabe? De, putz, qual que é o estilo dele? Mas você pode ter mais um estilo sem problema nenhum, sabe? Não é problema nenhum mesmo. Isso é até bom, na verdade, né? Sim. Muita gente defende, né, Gabi? Ah, desculpa, perdão, sem falar. Não, não, pode falar. Defende ter só um tipo de trabalho no portfólio? É, assim, de um estilo só, sabe? Eu até entendo que fica um portfólio mais legível, assim, pra saber qual que é o seu estilo, o que você faz. Mas você ter uma variedade pro mercado, é uma parada que faz muita diferença também, saca? Sim. É que depende muito da área, né? Varia muito da área que você tá trabalhando. Mas eu diria que é mais uma questão de você saber apresentar isso no seu portfólio do que você... Do que ser um problema, ter várias coisas diferentes, né? A gente também fez algumas lives. Tem podcast com a Amanda sobre isso. E tem lives também com o professor Douglas sobre isso que a gente fez, sobre criação de portfólio. Ele deu várias dicas nesse sentido, mas era mais do tipo saiba separar essas coisas, né? Criar pastas pra projetos específicos ou categorias lá dentro do ArtStation pra tipos de arte específica pra não ficar tudo junto, assim. Porque você tem que... Geralmente, quando o cliente quer um tipo de arte específica, ele quer aquele tipo de arte específica, né? Se você faz outras coisas, é indiferente. Então, basicamente isso. Nas lives que a gente gravou com o professor Douglas, que estão salvas aqui no canal, acho que é uma boa vocês olharem. Muita gente mudou o portfólio completamente depois que eu assisti. É? Tem umas dicas muito boas em sites, muito bons. E a gente fala de áreas diferentes, porque o Douglas foi avaliando vários portfólios e tinha de todas as áreas, né? Tinha todos os tipos de arte 2D. Então, quem tá nessa pira aí, nessa dificuldade, assista essas lives que vai ajudar bastantão. Pô, show demais. Até sobre isso aí, Gabi. Isso é uma coisa que eu, galera, eu não faço, mas tem o que fazer, sabe? Que é postar com uma certa frequência, né? É pra que as pessoas te vejam também, saca? Você não faz isso, Alexandre. Péssimo exemplo. Você tá falando que é uma pessoa que posta todo dia. Gente, Gabi, eu fico de cara. Sério, Gabi, eu fico de cara com isso, porque você postar todo dia não é mole, sabe? Não é uma vida fácil, né? Não é, mas esse é o meu trabalho. Caramba! Se eu tivesse que fazer arte também e postar todo dia, eu sei que eu ia estar na bosta, gente. Então tá tudo bem, vocês não se cobrem demais. Mas é que eu faço só isso, né? Então, tudo bem. Pode ficar tranquilo. Mas é aquilo, né? Quem não é visto, não é lembrado. Puts, é muito. Então dificulta mesmo. Quando você some, não posta nada, como é que as pessoas vão achar seu trabalho, né? Fica complicado. É bem isso mesmo, a vibe. E tem uma rede também que eu, putz, eu acho ela muito estranha, mas que lá tá concentrado o maior número de agentes, Casa Talentos, que é o LinkedIn, né, Gabi? Uhum. Não sei se você tem o hábito de usar. Eu tenho uma preguiça. Tá bem, putz. É a minha pior rede, eu tenho. A Revo tem LinkedIn, eu tenho LinkedIn pessoal também. Vários artistas me adicionam lá e eu aceito, porque se ajudar alguém aí, beleza? Tem essa conexão feita lá. Se a gente voa, né? É, eu tenho preguiça, eu tenho preguiça, porque tem uns textos que eu fico, tipo, ah, pelo amor de Deus. Cara, nossa, também tem muito preguiça. Porque você vai nas escolhas do LinkedIn, assim, é muito uma galera que, eu não sei, eu tenho uma preguiça. Quem não tem, se aventure, LinkedIn é excelente, muito bom pra fazer conexões, encontrar trabalhos. Mas, realmente, tem que ter uma certa paciência. Nunca eu não acho ela muito amigável, assim. Ela é, sei lá, tem uma vibe meio anos 2000 ali. Tem um pouco, tem um pouco, tem um pouco. E foi também que você entra lá no perfil da pessoal, né, Gabi? Aí tá lá, assim, formada em Harvard e tal. Aí você, caramba, cai formada em Harvard. Aí você vai colocar o seu, sabe? Tipo assim, ensino fundamental no ABC, na escola ABC, tá ligado? Exatamente, exatamente. Ensino médio no colégio Mickey Mouse. Eu não tô zanando, eu não fiz o ensino médio lá, mas eu fiz o ensino infantil numa escola chamada Mickey Mouse. Mickey Mouse, ó. Não boto no meu currículo essa parte. Aliás, faz quatro anos que eu não atualizo o meu currículo. Se a peixe descobre isso, tô lascado. Caramba. Posso falar nada também. Acabou de falar o que não posta nunca. Bom, mas os empregos, os jobs estão chegando, certo? É, galera, nossa. É, então, tudo bem. Talvez se tivessem chegando mais, se tivessem postando mais, talvez. Mas talvez também me desse conta de fazer todos. Então, é. Bom, quando eu vou bater na bunda, você vai postar, né, Alexandre? Quando precisar, né, nossa senhora. Cadê o LinkedIn? Não, eu sempre... É porque é engraçado a vida de frila, né? Porque eu falando com a galera que tá mais... Trabalha diretamente, assim, faz mais tempo. E aí, é sempre uma mistura de, tipo, ou você tem frila demais e não consegue dar conta, ou você tá numa época, assim, tipo, que não aparece nenhum frila. Tipo, semanas, assim. Você fica seis semanas e não aparece nenhum frila. Ou você faz orçamentos e tal e não fecha. E aí, começa a bater aquele desespero, assim. Aí você já vai dizer, gente, quem tiver trabalha aí, me manda. E aí começa a aparecer e tal. Mas é isso, né? Marés. É isso, cara. Total, viu, Gabi? Nossa, tinha uma época que não tava aparecendo nada, sabe? Tava até... Meu Deus, meu Deus. É curso de... Como é que é? Engenharia? Exatamente. Não, que aparecer você tá fazendo. É. Putz, demais. Não, galera, é isso que mais sério. Sabe, Gabi? Até meio que falando sobre isso. Tipo, quando não aparece, você pensa... Você pode até pensar em dar uma desistida, mas, galera, não desiste. Porque é mais uma maré mesmo, sabe? Uhum. É, não. Essa é uma das vantagens de ser freelancer, né? Você não ter o rendimento fixo ali, né? Às vezes vai ter muito trabalho, às vezes vai ter menos. Mas tem que levar em consideração quando você opta por essa carreira também. Pra conseguir não surtar, né? Nossa, muito. Você se preocupa, né? De, putz, esse mês não teve nada. O que tá acontecendo? Mas no outro mês pode bombar, sabe? Uhum. Exatamente. Varia, flutua muito no mercado. Uhum. Deixa eu ver aqui. A Miriam disse que se existisse o curso de redes sociais da Gabi, isso não estaria acontecendo. É verdade, Gabi. Tá fazendo falta aí no mercado. Cara, eu quero fazer, mas eu preciso fazer tanta coisa antes de fazer isso. É que se eu for fazer um curso de redes sociais pra artista, gente, eu vou fazer o melhor curso de redes sociais pra artista. Vocês já viram que eu não brinco, eu não vou brincar com um negócio desse. Eu não vou ser leviana, certo? Eu vou falar tudo que eu sei. Então eu vou ter que separar realmente um tempo na minha vida pra estruturar o curso. Conversar com vários artistas e falar, gente, vocês acham que isso aqui atende as necessidades? Atende as dúvidas que vocês têm? Fazer várias pesquisas nesse sentido pra criar o melhor conteúdo possível, né? Mas eu tenho vontade e eu sei que eu conseguiria falar muita coisa sobre isso, porque afinal de contas, seis anos aí trabalhando com isso todos os dias. Tem experiência, né, Gabi? Tem experiência. Eu sei que eu teria coisa pra falar. Mas eu apoio porque, sério, acho que faz falta, sabe, ter um curso de alguém que tá envolvido com arte, fazer um curso sobre, sabe, redes sociais, como se divulgar e tal. Eu vou pensar, gente. Vamos falar sobre isso, vamos falar sobre isso. Se essa live chegar a 10 mil curtidas, vai sair o curso. Não, tem várias pessoas que tão me cobrando faz um tempo já. Eu até fiz um arroba no Instagram pra começar a criar conteúdo especificamente sobre isso, mas eu ainda não comecei a postar. Então, aguenta aí. Aguenta aí que tem muitos projetos, né? Eu sou muito do tipo, melhor fazer uma coisa bem feita de cada vez do que fazer 45 coisas ao mesmo tempo e nada sair certo. Então, quando eu pegar pra fazer, eu vou fazer. Vou fazer, mas é da boa. Isso é real, total. Deixa eu ver o que mais rolou aqui no chat. A galera falando que também tem preguiça do LinkedIn. Nossa, LinkedIn, gente. A gente tava zoando do nome das escolas. O Gabriel falou que o namorado dele estudou em um colégio chamado Jesus Adolescente. Caralho. Ai, socorro. Cara, Jesus Adolescente, meu Deus. Eu achei que a gente não gosta de Jesus Adolescente, sabe? Como é que a gente deveria ser, né? Caralho. Que nome de escola é esse, né, gente? Já que é mais escuro. Aqui, Gabi, olha isso. Esses docinhos aqui que tão soltos. Peraí, dá um zoom aí que eu não tô conseguindo. Aí, isso, isso, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Isso aqui eu coloquei, galera, porque eles vão estar dentro desses potes que vão ser de vidro, né? Então, a gente vai pintar esses potes primeiro. E como eles estão aqui no fundo, depois a gente apaga os potes um pouco ou tira um pouco de opacidade. Que vai dar aquele efeito de vidro, sabe? Uhum. Então, eles estão aqui escondidinhos, mas tem um propósito. É, cadê eles? Quando eles parecem soltos, fica um pouco assustador mesmo. Total, né? Flutuando. Deixa eu ver. A Bruna perguntou qual a melhor forma de colocar desfoque na cena. Olha, tem alguns métodos, eu gosto muito de usar filtro, sabe? Tipo assim, eu faço uma cópia do cenário e depois eu uso o filtro e apago. Eu vou te mostrar aqui como é que funciona. Por exemplo, imagina que o cenário tá tudo pronto, né? E esse efeito eu costumo usar no final, sabe? Quando já tá tudo prontinho mesmo. Então, imagina que ele tá tudo prontinho, ó. Control, Alt, E. Fez uma cópia aqui em cima, né? Do mesmo. A gente vai em filtros. É... Desfoque. Aí tem algumas. Eu gosto de usar muito lente ou caixa, porque eles são mais uniformes. Então, olha só. Imagina que é uma cena de velocidade, né? Raio... Pronto. Vou deixar assim, bem fraquinho. Aqui ó, deu uma desfocada boa, né? Deu uma miopia 2 graus aí. Pelo menos. Eu já tenho um pouco de miopia aqui. Pra mim já foi pelo menos 3 graus e meio aí. Então, aqui eu faço uma cópia. E aí eu pego a borracha macia e, por exemplo, Onde vai ser o foco aqui, Gabi? Que vocês acham que pode ser um foco? Ahm... Que difícil, né? Porque você colocou detalhe em tudo. Só que se você deixa tudo focado, nada tem foco ao mesmo tempo. Eu diria que o chapéu dela é uma coisa que vai estar em foco. Porque, né? Afinal de contas, o fato dela ser bruxa é uma coisa importante. Sim. Bom, ela vai estar nesse centro, né? Eu acho que, querendo ou não... Esse centro da cena, assim, esse miolinho aí vai acabar puxando mais atenção. Justamente onde eu colocaria também. Aqui no centro. Olha aí, hein? E eu nem sei fazer cenários. Tá vendo? A Gabi é humilde, né? Viu? Era assim que eu ia ficar insuportável. É por isso. Deus não dá asa à cobra. Mas aqui, ó. Eu cheguei com a borracha macia. Então, tem uma camada. Tipo uma máscara mesmo de desfoque, sabe? Uhum. Tem uns efeitos de desfoque também, né? Com efeitos especiais aqui. Mas eu acho esse mais prático, sabe? Que eu uso mais mesmo. Ah, Gabi. Eu não sei se eu falei aqui na live. Acho que foi aqui mesmo. Como que eu faço círculo? Já te falei isso? Como você faz círculo? Não. Círculos? Por exemplo, tem o Photoshop. Acho que tem ferramenta de círculo, né? Uhum. Que você faz aqui o círculo... Saiu um quadrado, né? Tá, tô sabendo. Essa ferramenta eu sabia que eu tinha. É, então. Eu não, sabe? Durante muito tempo eu falei assim... Aí você pode colocar aqui, ó. Com a cor sem fundo, né? Ou então sem cor. Você consegue mudar o tamanho da line art, né? A espessura dela. Uhum. Só que, gente. Durante muitos anos da minha vida. E ainda hoje eu faço isso. A Laísa estiver aí e vai até me xingar. Porque foi ela que me xingou, sabe? Ela disse aqui, ó. Faz do jeito mais difícil. Com a gargalhada. A tática é a seguinte, galera. A gente aumenta o brush duro do Photoshop. Por que que você faz isso? Dá um tricão. E esse apaga o... Calma que ainda nem começou. Só tô no calado. Ó, vou pintar esse círculo novo com outra cor. Pra gente não se confundir. Porque é um processo complicado. Aí aqui, ó. Vixi. Peraí que eu fiz um... Acabei mudando aqui a... Vixi. Peraí, galera. Deu ruim aqui. Imagina. O Photoshop se recusa a fazer o círculo desse jeito. É, o que que tá acontecendo, sabe? Ele meio que colocou minha cor em CMYK. Qual que era o atalho mesmo de mudar pra... Ctrl U, né? Ctrl Shift. Tá perguntando pra pessoa errada, Laurentino. Laurentino, me ajuda. Laurentino, você tá aí? Laurentino. Ele muda. Deixa eu ver qual que é o atalho pra isso, galera. Tem uma tática mais rápida. Deixa eu salvar ele aqui. Mas tem um atalho que muda, tipo... Contra o Y, a Laysa disse. Contra o Y. Nossa, Laysa. Nossa, já veio quatro na sequência já. Pedro falou, Laysa falou, Oliver falou, Laurentino falou. Tava escorrendo, tipo, um suor aqui, assim, sabe? Aquela gotinha de anime, assim, sabe? Desenharam. Perdi o desenho, sabe? Então, aqui, ó. Fiz um círculo. Aí, depois eu fiz outro com outra cor. Porque esse novo círculo vai ser a nossa base pra fazer a espessura do traço. Então, olha só. Ctrl T. E aí, ó. Olha isso, gente. Aí, vamos supor que vai ser muito grosso o traço. Tipo, aqui. Beleza. Aí, eu faço, ó. Ctrl e aperto aqui na camada. Faz a seleção. Aí, eu tiro o olhinho que dá camada pra apagar o que tá em cima. Vou na camada de baixo. E apago. Estou sem palavras. Faço até hoje, tá? Estou sem. Mas por que, Deus? Vício, né? Não consigo. Eu não consigo fazer diferente, galera. É vício. Gente, vocês acham que isso faz algum sentido? Meu Deus do céu. A gente pode fazer uma série de vídeos de como fazer as coisas do jeito mais. mais difícil no Photoshop. E aí, a gente tenta descobrir qual é o jeito mais difícil e que tem mais caminhos pra você fazer um círculo dentro do software. O que vocês acham? Acho que seria excelente essa série de vídeo. No final, a gente bota o jeito mais fácil, né? Mas eu só consigo pensar no meme daquele cara. Eu não lembro o nome dele. Que ele faz assim. Sabe? Que ele vê as coisas do jeito muito difícil. Ele faz assim. Ah! Né? É só isso. O Laurentino diz que faz isso também. Gente, qual é o problema de vocês? Finalmente, alguém que... Gente! O quê? O quê? Achei que ele saiu? O que é isso? Eles dizem que, inclusive, mostrou na aula ontem. Laurentino, por quê? Sério, vocês vão ter que arranjar uma justificativa muito boa pra isso, cara. Que esse recurso de fazer círculo... Até o pente tinha, não tem? Tipo, ah, meu Deus. O Mauro comentou que tá com um cara que aprendeu o Photoshop sozinho. Nossa, falou tudo agora. Tipo assim, quando você tá lá, né? Não teve aula de Photoshop, você vai aprendendo a raça, né? Caramba. Ai, ai. Gente, sério, eu tô igual a Laysa. Não acreditei quando vi ele fazendo isso a primeira vez. Não pode ser real um negócio desse. É real, galera. Nossa, inclusive, tinha uma aluna minha também. Que ela deu uma dica que eu falei assim. O que tá acontecendo? Que esse pessoal tá muito avançado. Quando você tá fazendo aquela forma com o P, que é a caneta, sabe, Gabi? Aham. Aqui, ó. Tive uma forma, né? E aí, através da forma, você pode fazer uma seleção, né? Sim. Então eu vi em demarcadores. Não tá nem aqui, ó. Mas se você for em janela, demarcadores, ó. Vai abrir uma abrinha chamada demarcadores. E aí você segura o Ctrl e aperta, faz a seleção, né? Sim. Aí tinha uma aluna que falou assim, Alexandre, por que você não aperta, acho que é Ctrl Enter? Ctrl Enter. Oxi. Caramba, como que eu nunca pensei nisso, sabe? Meu Deus. É, não. Isso corta muito. Corta muito passos, assim. Eu... Teve uma época aqui na Revo, na produtora, que eu trabalhava do lado do Rainer. E aí, o objetivo de vida do Rai é descobrir como fazer as coisas mais rápido no Photoshop, assim. É isso. É isso. O menino nasceu pra fazer isso, entendeu? Então, ele passava, tipo assim, muito tempo descobrindo atalhos e vendo formas de fazer do jeito mais rápido, porque o objetivo dele era desenhar a menor quantidade de tempo possível pra trabalho. E ter só tempo pra desenhar as coisas que ele queria. Então, ele, tipo, quando eu consigo otimizar o meu processo? Hein? Hein? E aí, ele ficava na sua quest aí. Era da hora. Mas ele meio que chegou a meio que alcançar essa meta, Gabi? Como é que foi? Eu acho que sim, porque ele desenha rápido pra cacete. Não sei se você já viu o processo dele. O menino é brabo. Acho que ele conseguiu, né? É, exatamente. Exatamente. Você acha que ele tá... Como chama? Vídeo acelerado de arte? É... Speed painting? Speed painting. Não sei se é speed painting, porque speed painting pode ser, intencionalmente, você pintando muito rápido, né? Mas quando você acelera o vídeo pra mostrar o processo, é tipo isso. Parece que ele tá fazendo isso, mas ele não tá fazendo, não. Caramba, nossa. É, muito louco. A galera tá indignada aqui, Alexandre. Você tá indignada, gente? Mas é, galera. É porque eu tive uma vida difícil, Photoshop, sabe? Acho que a maioria foi colorida, né? Time lapse. É isso aí, Wesley, valeu. A palavra que eu queria lá é time lapse. Boa. Então, aqui, deixa eu ver o que falta, colorida. Tem a... Fazer a base, né? Tem os posters. A cômoda da frente. E o ventilador. Então, vamos lá. A Bruna comentou que é por isso que a gente aprende mais quando ensina. É muito? Ô, sério. Eu acho que durante as aulas... Vou imprimir uma lista de atalhos e enviar pelo correio pra casa do professor Alexandre, gente. Por favor, galera. Pode me ajudar? Me ajuda. Me ajuda. Real. Pronto. Vai ser mais rápido também. Tô pensando que eu sou o Heine, que agora eu tô, tipo, focado, sabe? Na velocidade. Agora vai. Agora eu vou usar atalho pra tudo. Agora vai, galera. Control, enter, não sei o quê. Control, enter, não sei o quê. Aqui, vamos lá. A gente tá quase no fim da cor, já. Rendeu, hein? Caraca, desenhar e falar ao mesmo tempo? É, nossa. Fazendo só isso, eu ia ter feito em 15 minutos. Ou pior que nem é quando eu tô fazendo sozinho, eu dou uma, sabe? Eu falo, putz, já fiz aqui uma hora, aí eu meio que deito 15 minutos, sabe? Fico lá. No chão. É. Vocês estão assim também? Vocês também são assim? Ah, eu não faço uma hora, não. Geralmente eu faço o meu pomodoro invertido. Eu trabalho 5 minutos na velocidade full e 50 minutos descansando. Quem vê, pensa. Quem vê, pensa que eu posso fazer isso. Mas eu gosto da ideia de que na minha cabeça é essa quantidade de tempo que eu trabalho. Acho que essa cor tá legalzinha, né, Gata? Dá pra manter. Aqui a nota da amarela. Dependendo do estilo que for usar também, Gabi, pode manter a cor chapada, sabe? Sem problema nenhum. É, porque não precisa dar super render e tudo e tal. É, você pode meio que renderizando de acordo com o seu estilo mesmo que você quer seguir, né? Por exemplo, a gente pode colorir só a laniarte, deixar chapado, pode fazer uma luz e sombra mais sólida, sabe? Mas o que eu queria fazer com esse cenário é pelo menos colorir a laniarte, fazer uma luz e sombra mais bacaninha, sabe? Acho que vai ficar massa. Essa arte que vocês estão vendo, gente, que é a que tá aqui no fundo, é do professor Alexandre. Deixa eu tirar muito rapidamente pra vocês verem. Aqui, aqui. Vocês viram muito rapidinho? Então tá. Foi rapidinho. Mas se vocês quiserem, foi rapidinho. Que aqui no StreamYard eu consigo fazer essas aventuras de mostrar só o background do nada, assim. Mas agora acho que a galera conseguiu ver. Eu podia fazer por cima também, mas não tenho certeza se dá. Vou testar aí, em qualquer momento. Mas tá lá no ArtStation dele e o link também está aqui na descrição do vídeo. Vocês que quiserem seguir o professor Alexandre no ArtStation. Ah, por favor, galera, sigam lá. Deixa eu curtir. Siga esse canal, né? Uhum. Deixa eu ver aqui mais. É, também tem isso, né? Eu esqueço de fazer essas coisas. O Kaique briga comigo quando a gente faz live junto. Gente, se você não tá inscrito no canal, se inscreva. Já deu like na live? Dê like na live. Faz aí, galera. Ajuda nós. Eu esqueço da parte do engajamento. É importante para o canal. Por favor, divulga este link. Teve uma pergunta aqui. Emanuele Souza perguntou quais materiais você usa para as ilustrações. Computador e mesa. Computador. Eu tô usando um PC, galera. Ele é bom, sabe? Mas eu só uso para trabalho. Então, putz. Eu coloquei mais memória nele, né? Para dar mais conta de rodar arquivos maiores, sabe? E um bom processador. Eu acho que placa de vídeo não é tão necessário, não. Viu, assim, para Photoshop. Se eu tiver errado, me corrigem aí, tá, galera? Quem for especialista ou isso? Eu acho que Photoshop é mais rana. Depende de quantas camadas você meter no arquivo? É, tem no mundo, né? Depende. Sim. Mas a mesa eu tô usando uma Cintiq. Mas não é... Tem que ser Cintiq também não, sabe? É mais um... Putz, galera. É gosto mesmo, sabe? Tipo, de tecnologia mesmo, né? Mas se você tiver uma mesa, tipo, mais padrão mesmo, dá para fazer igual. Exato. Toda vez que alguém me vem com essas frescuradas de Cintiq, eu olho para a pessoa e falo assim, você sabia que o Mike Azevedo pinta numa Intus, que nem é tão grande assim? O quê? Sério? É, ele não gosta que a mão dele fique na frente do desenho, então ele pinta na tablet normal e vê na tela. Nossa, ele é muito... Ele é humilde, né? O Mike, ele é tipo humildo. O Mike, acho que é um dos artistes mais humildes que eu conheço, meu filho. Caramba. Ah, não. Ele é foda, ele é foda. Mas ele tem essa característica, ele não curte que a mão fique em cima do desenho, que faz sentido, né? Faz sentido. Gosto de ver a arte lisinha ali na frente dele, sem nenhum intermediário. Total sentido. Às vezes a gente está fazendo assim e se rabisca e não vê o traço, porque está na frente, né? Exato. Verdade. Mas assim, essas mesas de entrada mesmo da Wacom, da Ruyo, né? Também, que são muito boas, galera. Sim. Inclusive a gente tem código de desconto das duas marcas, porque ninguém pagou para a gente ser exclusivo até agora, então a gente tem que dar as duas. Quem quiser, manda inbox que a gente fornece. É isso mesmo. Cuponzinho. Temos. O Rafael Silva comentou aqui que Photoshop é mais memória RAM e precensador. O que precisa de placa de vídeo são programas de vídeo e render 3D que usam GPU. Também acho, Rafael, concordo, geralmente exige um pouco mais. Tanto que, às vezes, uma barreira de entrada muito grande para a galera do 3D é precisar de um computador um pouco melhor. Que no Brasil atual, eu não sei se vocês já pesquisaram quanto está custando uma placa de vídeo, mas é mais que um Gol 2000. É bem mais que um Gol 2000. Caramba, não é possível. Tá muito caro, tá muito caro. Sério? Tá, tipo, ridículo. Tá, tipo, ridículo, assim. Quanto que pagava, tipo, sei lá, uma placa e média hoje? Cara, das que a gente usa nos PCs da escola, equivalente, né, de quando a gente montou os PCs, acho que a última sala que a gente montou foi logo antes da pandemia. Então, dois anos aí. Tá custando 8.500 reais. Meu Deus do céu. A mesma. A mesmíssima. Caramba, cara. Triste, né? Triste. É, nossa mãe. Tô até meio que travado pra desigualdade. Dá vontade de chorar. Não, mas é que os PCs da Revo também são invocados, porque a gente precisa que eles rodem todos os softwares, porque a gente mexe com um bagulho sinistro aqui. É, é necessário, faz sentido. Então, é necessário pros alunos terem aula, e porque a gente deixa eles estudarem aqui na Revo também, não agora, né, que a escola tá fechada, até a vacina, que está chegando, mas, por enquanto, seguimos fechados, mas eles estudam aqui também. Então, pra muita gente, a única possibilidade deles estudarem é vir pra Revo, sabe? Porque em casa eles não têm um PC que dá conta dos programas. Então, a gente precisa ter uns PCs melhorzinhos. Nossa. Ué, então, hoje, então, um PC pra rodar um 3D bom, tá uns 10 mil chutando, assim? Um pouquinho mais, até. Caramba, galera. Bom, você pode ir. O céu é o limite, né? Se você quiser um bom mesmo, mas você gasta 60 contas. Jesus. Uma comprinha ali. Jesus, adolescente. Exatamente. Caramba. Jesus, adolescente. Só Jesus, adolescente na causa. Sou. Que isso, galera. Ai, socorro, só vocês. Sabia que tava expresso, não. Pois é. A Preta apareceu dizendo que veio aqui chorar na live. Amiga, você tá falando isso porque você também não sabe desenhar cenário? Ah, a Preta conheço. Desenha sim, viu? A Preta faz tudo, gente. A Preta faz digital, faz tradicional. Todos os tipos de tradicional. Menina é maravilhosa. A galera é fera. Nossa, tem muita coisa pra achar pra, né, galera? Putz, deixa eu ver o que mais tem aqui. Você acha, Alexandre, que você botou muita coisa nesse, né? Eu acho que eu podia ter simplificado um pouco mais. Acho que até o Gabriel pergunta mais. É como que faz pra deixar mais completa o Gabriel aí, ó? A Bárbara falou. Nossa, tem tanto detalhe que eu demoraria um ano pra pintar. Tem muito objeto, né, Bárbara? Caramba. É, desculpa. Desculpa, Alexandre. Eu sei que foi ideia do chat a gente chegar nesse ponto, tá? Mas tá indo, tá indo. Tá indo, né, galera? Tá indo, tá indo. Espero que não esteja, assim, muito chato que vocês verem esse processo, sabe? Mas como a gente tá conversando aqui, aí fica massa, né, galera? Tô com ideia. Sim, sempre é gostoso. Eu gosto muito de live por causa disso. A Tari disse que já teria desistido de pintar tudo isso. A gente não trabalha com resistência aqui, Tari. A gente trabalha com consistência. Criar e insistir, entendeu? É isso mesmo. Vai até o final do cenário. Acho assim, meia-noite, né, a gente tá... O computador tá muito caro, né, e tá lá, chapando. Não, se você vai pagar um Gol 2000 num iPad, ou numa Cintiq, ou numa placa de vídeo, tem que fazer render esse negócio, né? É, é claro. Não, mas sério, tipo, quando eu peguei a Cintiq, foi até um outro modelo, que era mais barato, né, galera? Aí eu, putz, eu comprei uma mesa que ela é cara, então eu tenho que fazer, sabe? Eu meio que morri, assim, eu tenho que fazer as coisas. Porque senão vai ficar parado o negócio que você investiu muito dinheiro, né? Não faz sentido mesmo. É. Eu não sei porque que nossa cabeça é assim, né, mas é muito isso, assim. Às vezes, tipo, coisa... Você tem a mesma coisa de graça e a mesma coisa que você tem que pagar um valor considerável por aquilo. Às vezes você acaba usando mais a que você pagou um valor considerável. porque você pagou, né? Você tem que dar... Você tem que fazer valer o investimento que você fez ali. É bem isso, Gabi. Nossa. Toda vez que você pagar caro por alguma coisa, você fica... Nossa, não. Tem que usar, porque senão... Esse aqui eu tenho que usar, porque senão... É meio esse pensamento mesmo. Mas, ó, tipo, na época, galera, não tava... Assim, lógico que era caro, ainda mais pro Brasil, sabe? Mas, igual tá hoje, não era, sabe? Hoje subiu muito o preço de mesa digital também, né? Uhum. Não, com certeza. Na quarentena aí, gente, cara... A gente tava falando agora há pouco das vacões de entrada, né? No começo da quarentena, mais barata, você achava por... R$250, R$300. Agora, R$500, tipo... Sério? Nossa. É, tá muito caro, ué. Quando a gente for olhar o dia, a gente já se assustou. Sim. É louco. Ah, quatro aqui. A Thaís disse que tá ficando lindo o seu cenário e que você manda bem demais. Obrigado, Thaís. Manda mesmo. Valeu, galera. Tô tentando ver o que que... Ah, falta aqui em cima. Essas coisinhas. Mas, assim, Gabi, tem o risco também, né? Quando você compra uma mesa que é mais cara, querendo ou não, é uma coisa eletrônica, sabe? Uhum. E uma curiosidade que eu não sabia... Lá vem. Olha o círculo aí de novo. Lá vem, né? Aqui no Brasil... Acho que aqui na América do Sul, existe um... Tipo um magnetismo muito louco, que é o lugar onde queima mais aparelhos eletrônicos no mundo, sabe? É sério? Pelo que eu li lá, eu acredito que sim. Mas é magnetismo ou é uma fiação elétrica instalada igual, né? Pode ser. Já vi cada coisa. Pode ser. Se você olhar a tomada lazarente de vagabunda que tem aqui atrás, meu PC ligado com 18 extensão ali, você pode realmente entender, talvez, por que que os aparelhos queimam. Aí, galera, não, é porque é o magnetismo, né? Aí vai olhar lá... Aí vai olhar, lhe deu um gato. Vamos deixar a internet direto no post. É tipo isso. Exatamente, tá? Ligação clandestina. Aí vai culpar o magnetismo da Terra. É bem se apegado. E aí, gente, vocês votam no quê? Vocês votam no magnetismo? Pra esse dado aí de que a América Latina aí é o lugar que mais queima aparelhos eletrônicos no mundo? Ou vocês votam pro Gatnet? Falar nisso, Gabi, tem uma história boa também. Diga. Tem uma história boa. Não, mas não é de magnetismo não, sabe? Electricidade. Uma vez, galera. Olha aí, hein? É de medo, hein? Que é pra entreter a galera enquanto a gente faz aqui a coxapada, né, Gabi? Uma vez, cara, eu fiz tipo uma anál... Olha isso, galera. Uma análise espiritual, sabe? Aí, nessa análise... Não, peraí. Vamos voltar um passo. O que é uma análise espiritual? Até então eu só sei fazer... Eu só sei signos. O que é análise espiritual? Eu tô meio que chutando que é esse o nome, tá, gente? Mas... Uma pessoa... Olha isso, hein, galera. Eu fiquei com muito medo na época. Uma pessoa que ela era espírita e tal, né? Ela falou comigo assim, olha só. Vamos que... Deixa eu ler você e tal, né? Assim, não leio, né, galera? Eu sou muito leigo nisso. Desculpa aí quem foi espírita, gente. Quem foi espírita, explica, por favor, os termos que a gente não sabe. Isso, me ajuda. Aí ela falou comigo, olha só. Eu vi aqui e tal, né, que você tá com um alto número de ectoplasma. Puta merda, ectoplasma. Aí eu cismei de pesquisar no Google o que que é uma pessoa com alto nível de ectoplasma. Galera... Eu sei. Você sabe, Gabi? Uhum. Nossa. O que que é? Você ficou bolada? Porque assim... Aquele bolado. Eu assisti... Gente, olha onde essa conversa chegou. A gente tá falando de cenários. Porém, não. Porém, não. Agora estamos... Estamos falando de espíritos. É que combina, né? Que o nosso cenário é meio dark. Então a gente tá trazendo esses temas, assim, que as pessoas têm medo e fazem filmes de terror a respeito. Mas eu assisti uma série muito legal na Netflix, que é A Vida Após a Morte. Nossa. E aí, acho que são cinco ou seis episódios e cada um dos episódios versa sobre uma coisa, assim. Mas você tá muito ligada com o espiritismo, reencarnação, etc, etc e tal. E eu fui de curiosa, né, gente? Porque eu não sou nem batizada. Assim, eu... De verdade, eu não sou batizada. Meus pais me batizaram. Não tenho padrinhos. Não tenho nenhuma religião mesmo. Eu gosto da coisa porque eu sou curiosa. E aí teve um episódio só sobre... Ó, a Tari falou que tá assistindo. Não é legal essa série, Tari? Eu tô adorando. Eu vejo só de dia porque eu fico com cagaço. Mas eu vejo, é legal. Aí eu tava vendo. E aí tem um episódio que fala sobre ectoplasma, que basicamente é quando os médiuns vão conversar com entidades específicas e elas aparecem, depois que elas desaparecem, fica esse ectoplasma, assim. É como uma representação material de um espírito. Basicamente, eu acho que resumindo de forma leiga, é isso. Ectoplasma. Sério? Não, mas calma aí. O ectoplasma, Gabi, é o espírito ou tipo é uma parada que faz parte do mundo espiritual ali? É uma coisa que faz parte do mundo espiritual. Caraca, velho. O Pedro Henrique mandou um bom dia. Pedro, o que você quer dizer com um bom dia? Às oito e meia da noite. Quanto pra gente? Chegou cedo pra gente? E aí, Pedrão? Bom dia, né? Aí, ó. A Tari resumiu. É a materialização da energia do espírito. Nossa, meu Deus. Alexandre não dorme nem a pau de noite. Hoje não vai ter dormida cedo, galera. Mas espíritos não necessariamente são ruins. Sim, pois é. Essa série é bem massa por causa disso, porque ele fala sobre as coisas boas. As partes boas. Sério? Nossa. Então vou ver ela pra tentar te ouvir. É bem legal. É uma série que dá uma paz, assim. Você não fica com medo, assim. Eu fico com medo que eu realmente sou que agora não gosto nem de ver filme de terror de nenhum tipo, assim. Eu fico com medo de qualquer coisa. Eu ouço um barulho ali fora, gente. Eu já tô tipo, meu Deus, por favor. Então, assim. Não é por causa disso. Mas é bem legal. Dá uma sensação boa. Sim. Pô, eu vou assistir essa. Como é que chama? É a vida, a paz e a morte. Massa, massa. Vou ver, sim. Aí, Gabi, um tempo depois, eu tava aqui no quarto, né, jogando e jogando. E aí, o jogo era muito violento, sabe? E eu tava jogando e tal. Era de tiro. Não era que era muito violento. Era de tiro, né? Aí, eu tô assim, de noite, com a luz apagada. Aí, galera, eu senti uma sopa... Gente. Eu senti um soprão no meu pescoço, assim. Meu Deus. Como que é que pare? Eu começava a chorar. De verdade, eu começava a chorar. Cara. Nossa, eu falei assim. E tem noz. Eu acho que vou dormir, né? Desliguei. Você acha? E você conseguiu dormir de boa? Consegui, mas assim, né? Consegui, né? Com a coberta... Com cinco cobertas, sabe? Nada que um rifotrilzinho não resolva. Ah, lógico. Socorro. A Preta falou aqui, bom, se temos espírito, também temos ectoplasma. Faz sentido. Acho que é por isso que a pessoa, quando foi fazer a tua avaliação, sentiu isso. Mas o que significa que tá com o ectoplasma alto? É. Aí eu fiquei meio assim, hum... Aí não sei também. Aí não sei. Aí eu não voltei. E eu... Não voltei. Aí eu falei assim, ó, você volta aqui, você precisa de cinco sessões pra eu te curar. Aí você acha que eu voltei, galera? Eu não voltei, sabe? Ai, socorro, gente. Foi bem isso. Meu Deus. Isso, e a gente continua aqui, blocando as partes que ainda não foram. Blocando quase... Tá quase, hein, Gadego? Tá quase, tá quase. Mas assim, Gabi, se for ficar muito longa, amanhã a gente vai ter uma sequência, não vai? Ou não? Vai ter sequência, amanhã tem mais uma. Ah, beleza. Pra gente encerrar nosso cenário, vai ter mais uma. Ah, massa. Porque eu tô com medo de ficar muito longo, de vocês ficarem, sabe, esperando blocar e tal. Não, acho que o plano é esse. A gente finaliza essa, a parte da cor hoje e amanhã a gente vem com arte final final. Show, show. E aí, encerramos esse cenário maravilhoso. É que hoje era pra ser a parte final final, porque era pra gente ter terminado a cor semana passada, né? Mas daí, a live caiu. Mas hoje a live acabou, né, gente? Vocês estão curtindo a live? Tá legal, hein, galera? Vocês comentam. A preta diz que significa, o ectoplasma alto significa a presença de mais espíritos fora o nosso. E que o espírito depende do ectoplasma pra fazer a comunicação. Tem pessoas do mundo, da além, querendo falar com você aí, Alexandre. É se concluir, não, que a gente chega. Caramba. Obrigado, preta, por não me fazer dormir hoje. Gabi, vou finalizar esse instante. Pra gente, pelo menos, ter um gostinho de como que vai ficar finalizado, né? Uhum. Vou pegar ela pra finalizar, vamos lá. O meu ectoplasma tá chapado. Você acha que é uma boa a gente finalizar ela só pra dar a ver? Uhum. A gente ainda tá com tempo. Tá com uma hora e meia de live. Ah, beleza, nossa. Porque é muito rápido, né? Às vezes tá com o bus e nem percebe. Exato. Alan disse que a live tá ótima, a Tari disse que tá supimpa. Que bom, gente, porque eu fiquei muito triste. Aquele dia que travou aqui no StreamYard tá funcionando melhor. Ô, galera, até desculpa aí, tava falando esses papos aleatórios, mas é porque é bom, sabe? É, acho que eles gostam que a gente diversifica. É muito legal quando aparece um assunto aleatório na live, todo mundo fica tipo, tem uma opinião pra dar sobre isso. Como diria o... Acho que é o Pituba, né? Como é que ele fala, Gabi? É o tempero? É o molho. É o molho? É o molho. É o drip, que ele chama. É o molho. Aqui, deixa eu ver, tem que fazer esses livros, as caixas. Nossa, também tem que chapar coisa aqui dentro também. Vai ser... Achei que ia ser rápido. Meu Deus. Vocês conseguem sentir ali um subtom de arrependimento na voz do Alexandre, nas entrelinhas ali? Ele tá tipo assim, caralho, por que que eu enfiei tanta coisa nesse cenário, cara? O esboço foi tão rápido, né? É. É fácil resolver isso, Alexandre. Você pega assim, ó, seis livros, desenha só uma caixa. Pronto. Então, pronto. Oxi. Mas é só isso aqui, galera. Já vamos... Legal. Tá. Vamos lá, então. Acho que só essa partidinha aqui já rola mesmo. Sabe por quê, Gabi? Eu queria mostrar como que... Como que eu penso cor, sabe? Tipo... É... Em uma aula que foi até com o Mike, ele passou uma coisa que explodiu minha cabeça. Eu queria mostrar pra vocês. Assim que eu chapar esse sapinho aqui... Coloca uma emoção, né? Assim que eu acabar esse sapinho, a gente começa a falar sobre o tempo. Pronto. Aqui, ó. Beleza. É... É o seguinte, galera. Imagina que a gente tem uma iluminação azulada. Tipo o branco mais pro azul, né? Ou uma azul mais pro branco. Lateral aqui nessa cena. Que é a luz do luar mesmo, né? Uhum. Ah, ficou ótima essa luz. Bem natural. Suave, né? Ah, achei bem. Tranquilo. Combinou com a cenária. Aliás, Gabi, vou até mudar. Vou fazer essa luz em cima desse... Desse caldeirão. Sabe por quê? Porque ele é mais... É, porque ele é mais simples e vai ser mais rápido de explicar. E ele tem alguns materiais diferentes, que é o metal aqui desse caldeirão, o líquido que tá escorrendo do caldeirão e o doce, né? Uhum. Então vamos pra ele aqui rapidão, galera. É... Então, ok. A gente tem essa luz aqui azulada. Vocês estão vendo aí o seletor de cores do Photoshop? Tá parecendo? Uhum. Beleza. Então, a gente tem aqui o... O valor da nossa luz que tá nesse ponto aqui, ó. E temos o valor da nossa cor, como por exemplo a cor do caldeirão, que é tipo um metal meio fosco que tá aqui embaixo, certo? Uhum. Então, ó. Você tem aqui embaixo esse pontinho do valor do material, que é o caldeirão, que é a cor base, e o valor aqui em cima da luz. Então, imagina que foi formado aqui, ó, entre um pontinho de valor e outro, um quadrado imaginário. Vocês conseguem imaginar isso? Sim. Aqui, ó. Tô acompanhando. Então, essa aqui são as cores possíveis, os valores possíveis que a gente vai ter dentro dessa iluminação. Aí, quem vai definir se vai ficar mais pro valor da luz ou mais pro valor do objeto é a intensidade da luz e o valor do material. Então, se for um material que reflete pouca luz, ele vai ficar mais próximo do valor da cor do objeto, sabe? que é o nosso cinza, mais pro vermelho aqui, né? Tão vendo? Uhum. Se for um metal que reflete muita luz, provavelmente ele vai ficar mais próximo da intensidade do valor da luz, né? Uhum. Então, além desse pensamento do valor, você tem o pensamento também da cor, né? Que é o rio aqui. Da variedade de cor que você tem possíveis pra esse tipo de iluminação. Então, a gente tem aqui esse vermelho aqui e o azul que tá bem no meio, né? Galera? Então, a gente pode ir tanto pelo caminho quanto pelo outro, né? Uhum. Eu vou pensar que esse caldeirão tá mais pra cá só pra ficar mais simples. Que ele é mais alaranjado? Uhum. Cadê você? Pronto. Ele tá mais pro laranja. Então, a gente tem aqui o laranja aqui. Tem o azul que dá cor. Dá a luz. Então, você pode percorrer esse caminho aqui, ó, de possíveis cores que vai ser gerada através dessa interação, desse metal com essa luz. Então, vamos aqui na prática, olha só. Vamos supor que esse caldeirão, ele é bem refletivo ou reflexivo. Qual que é a palavra certa? Refletivo ou reflexivo? Reflexivo. Reflexivo. Então, eu vou jogar aqui, ó, bem pro valor da luz. Lembra que tá mais pra cima? Bem próximo daqui. E vou jogar também a minha cor, ó, mais próxima pro valor da luz. Vai ficar aqui quase que um verde, tá vendo? Uhum. Que tá entre o marrom, né, entre o laranja e o azul. E como é bem intensa essa luz e é bem refletivo, vai ficar mais ou menos essa cor aqui. Então, quando a gente for pintar essa parte aqui do nosso caldeirão... Então, senhora, dá pra ver como é que vai... Minha cabeça aqui tá... Vai resultar mais ou menos nessa cor aqui, uma cor bem intensa, sabe, galera? Bem intensa mesmo. Se for menos intensa, você vai jogar mais pra cor do caldeirão... E também diminuir bem o valor. Uhum. Então, um segundo... Um segundo teste ficaria assim, ó... A cor possível, sabe? Uhum. Agora, a gente pensando em uma cor mais viva, como esse doce aqui, a gente tem o vermelho, né? Olha só. Tem o valor do vermelho que tá aqui e o valor do azul que tá aqui. Eu não quis usar vermelho e azul porque eles são bem opostos, sabe? Uhum. Mas eu vou pensar que tá mais pro laranja esse vermelhinho aqui. Pra ficar mais simples também. Deixar ele aqui é um laranja. Aliás, vamos escolher outra cor? Vou colocar um... Amarelo mesmo. Pra gente testar uma outra cor diferente. Beleza. Então, esse azul com esse amarelo, olha só, a gente tem esse caminho possível e o valor aqui já muda, né? Porque tem o pontinho da luz que tá aqui e o pontinho do valor do objeto que tá aqui, ó. Então, forma meio que um quadrado imaginário entre esses dois valores, tá vendo? Uhum. Então, é o mesmo pensamento. Você tem que pensar em qual material que o doce é feito, se ele é muito refletivo ou não. Se for pouco, vai ficar mais próximo do valor do doce. E vamos jogar um pouquinho mais... Só um pouquinho pro... Pra cor da luz, né? No caso, né? Sim. Então, essa luz azul em cima desse objeto amarelado... Vai ficar esverdeado, sabe? Gente... Isso aqui é... É, você fica meio assim... Verde? Sabe por que tá surgindo verde? Não, mas faz todo sentido. É esse pensamento de simplificar a cor, sabe, galera? Uhum. Mas... Vocês pegaram, gente? Entenderam como é que funciona? Eu super entendi, achei super didático. A Tari disse... Eu achei que sabia pintar, descobri agora que não. Mais alguém se sentindo assim? Faz todo sentido. É um pouco complexo de pensar assim, mas... Meio que tenta imaginar isso, sabe? Que o valor vai mudar de um... Do ponto da... Do nosso valor da iluminação... Pro valor do objeto... Uhum. E a cor que vai estar aqui no círculo cromático. Então você vai ter esses dois pensamentos pra mexer. Sabe? Sim. Então isso aqui simplifica muito, sabe? Quando você vê um desenho com cores muito loucas... E putz, como é que chegou nessa cor? Dá pra pensar dessa forma também, sabe? Amei. Então... Isso é muito... Assim, eu acho muito interessante isso. Pra pintar mais rápido, né? Uhum. A palavra que fica agora é essa. Chocada. Tô chocada. Passada. Então vamos pintar agora esse caldeirão. Pra valer. Vamos ver como é que vai ficar, né? Você tem que botar isso em prática, gente. Quando vocês forem pintar as próximas artes de vocês... Usem isso. Sim. Faz muita diferença, galera. Eu uso isso aqui pra tudo, sabe? Todo tipo de colorização. Então aqui vamos fazer uma sombrinha já, né? Dos elementos. Tô usando um bruxo mais sólido. E uma borracha também... Que deixa uma texturazinha leve, sabe? Uhum. Porque vai ser uma... Tá uma mãozinha já. Vai ser um caldeirão que reflete pouca luz. E esse líquido aqui, eu acho que ele pode ser um... Acho que tá boa a cor, né? Tipo um chocolate, um mel, alguma coisa assim, né? Tipo um caramelo. Tipo um caramelo. Então vamos fazer também uma sombrinha nele aqui. Ó, o valor da sombra geralmente... Eu jogo um pouco mais de saturação. Um pouco mais pra direita. Porque eu vou usar borracha. E quando a gente usa borracha, acaba tirando um pouco de saturação da cor. Então volta um pouco, sabe? Então você faz um pouco de salada, um pouco de droga. É assim, galera. Pra chegar ali no equilíbrio. Tá bom. Exato. Simples assim, né? Vai ter a sombrinha do doce também. Vamos apagar um pouquinho. Que bonitinho. Gente, é muito mágico, né? De repente vai ficando 3D. Coisa de louco isso aí. Vai se transformando, né? Chocante. Eu vou tirar essa cor amarela pra não ficar... Vou deixar ela vermelhinha, sabe? Cadê? Vai voltar no vermelhinho. Ah, vai voltar porque... Acho que faz sentido. Ele é vermelhinho, né? Sim. Eu acho que todo mundo morreu depois da sua explicação. Não sei. Ou foi por causa dos espíritos. Todo mundo ficou com medo. Estou com medo dos espíritos. Porque de repente o chat parou. Gente, vocês estão aí? Vocês estão aí? Ficaram impactados. As pessoas foram lá abrir o Photoshop pra ver se era verdade isso que você estava falando. Volta aí, galera. Aqui, ó. Vai ter uma iluminação aqui em cima. A Thaís... Thaís, é assim que fala seu nome mesmo? Thaís? Thaís, que tem um Y. Às vezes o... Silabatônico é outro. Ela perguntou se você vai colorir o traço. Vou colorir o traço ainda. E assim... Geralmente, Thaís, eu costumo colorir o traço com uma cor um pouco mais escura do que a sombra máxima que eu tenho ali no item, sabe? Então, por exemplo, se eu usei aqui como sombra esse valor aqui... Opa, o Photoshop deu um pau aqui. Esse valor aqui de sombra, eu costumo fazer o traço um pouquinho mais escuro e mais saturado, sabe? Qualquer coisa. Uhum. Que eu acho que funciona muito bem. Chama charminho. Charminho. Charminho? Charminho? Resumiu bem. Fazer aqui umas sombrinhas também, né? Pra ficar mais bonitinho. Eu adorei. E tá roxinha. Ai, ai. Eu quero muito aprender a mexer no Blender, porque eu já ia pegar esse cenário aí, Alexandre. Eu já ia modelar tudo isso aí. Carro, né? Que é a coisa mais fofa do Brasil. Então, Gabi, você vai modelar esse cenário aqui pra nós, hein? Depois, hein? Nossa. Aí, ó. Vocês ficam botando um monte de coisa na minha cesta, aí não consigo dar conta de tudo. Só nessa live aí, já querem que eu modele um cenário no Blender e façam um curso de redes sociais pra artistas. Só isso. Só isso. Tá fácil, gente. Até segunda-feira. Pode deixar aqui. Tá fácil, né? Tá fácil. Não tem mais nada aí que vocês querem pedir, não? Não vou fazer? Então, aqui, ó. Já vamos começar a pintar essa cor pra ver o resultado. Vocês estão percebendo, galera, que geralmente pintar um objeto dá um trabalho de pintar um personagem quase, sabe? Tipo, o tempo que você gasta, né? Pode chegar bem próximo. Você tá falando que quem cria personagem trabalha pouco, é isso, Alexandre? Eita nozinha doa. É. Sim. Sacanagem. Galera, isso aqui é só uma provocação. Amanhã tem uma galera na porta de casa. Eu acho que é por isso que tantos artistas acham difícil pintar cenário, criar cenário. Porque é outro tipo de trabalho mesmo, né? Sim. Ele é muito mais lento, né? Porque você tem que dedicar um tempo maior aos itens, né? Mas, personagem também, tá, gente? Personagem também. Por favor, ninguém me bate. Por favor, ninguém me bate. Galera, galera. Pessoal tá aqui, polêmica, militância. Militância. Topia 2022, o Alexandre aparece com uma camiseta. Quem desenha cenários é melhor do que quem desenha personagens. Ai, galera, isso é um fogo. Então, aqui, vamos pintar esse caramelo. E aqui vai ser massa, porque a gente vai poder colocar uma texturazinha também, sabe? De leve. Eu acho que vai dar certo isso. Tá muito fofinho. Vai ficar bem fofo mesmo, né? Olha esse docinho. Faltou essa parte aqui de cima. Cadê você? A Crises perguntou se a precificação de cenário é semelhante à de personagem. Se dá pra usar isso de base. Olha, se for hora de trabalho, Crises, eu acho que dá, sabe? Tipo, vou falar de novo, né, galera? Que quem faz personagem trabalha um pouco. Tô zoando, gente, mas olha só. Se você for pintar um personagem, geralmente é bem menos tempo do que um cenário, sabe? Então, se for por hora de trabalho, dá pra precificar pelo hora de trabalho, né? Mas se for por um valor fechado, é... Putz, isso é complicado falar porque tem personagem que você tá fazendo pra uma campanha, então pra uma empresa muito grande, que pode valer dez vezes o valor de um cenário que você demora o dobro do tempo pra fazer, sabe? Sim. Ou então o triplo do tempo, porque vai muito pra quem você tá fazendo, pra qual propósito, e isso é influenciando o valor, saca? Sim. Gente, rolou agora, tipo, não fechou nada não, sabe? Mas foi tipo um orçamento comigo lá, que o cara perguntou quanto que eu fazia pra... Quanto que eu cobrava pra um personagem meio humano, meio animal, uma coisa assim tipo meio infantil e tal. Aí eu passei um preço, aí o cara falou assim, aqui, você sabe que esse personagem seu vai ser usado, ele pode ser usado pra fazer um boneco, ou então depois pra fazer uma outra propaganda, você sabe disso, né? Porque ele achou que tava barato, sabe? E eu passei um valor que era acima de um cenário ainda, como esse aqui, e o cara ainda achou barato, então depende muito da proposta que você tá fazendo, sabe? Sim, sim. É, e de saber também porque o cliente vai usar, né? Exato. Às vezes tem, porque às vezes você cobra mais barato, mas você não permite, por exemplo, que ele crie produtos com aquilo, né? Exatamente. Durante muito tempo eu não me ligava nisso, sabe? Mas é bem interessante saber disso. Com certeza. Precificação é uma loucura. Porque a gente fica bastante focado no lance, acho que é o base assim, né? Tipo, ah não, hora é trabalho. Mas tem artistas que cobram muito mais do que outros pelo mesmo tipo de trabalho, sabe? Onde que tá esse valor, né? É difícil falar, né? É difícil. É, cada pessoa vai conseguir encontrar o que é ideal, assim. O que todo mundo é contra, eu acho, é cobrar muito barato por uma coisa, né? Agora há pouco no Twitter alguém marcou a gente ali, marcou a Revo, dizendo que recebeu um orçamento pra ilustrar um livro infantil inteiro e tava querendo cobrar 150 reais. Gente! A churrada é essa? Não, não. Não, galera. Não pode. Não pode. Assim, uma coisa que é palhaçada é o cliente oferecer 150 reais. Agora, você quer fazer um orçamento de 150 reais pra um livro inteiro, aí não pode, entendeu? É esse tipo de informação que eu acho que a gente tem que trabalhar pra espalhar e disseminar e não deixar ninguém cobrar tão barato assim também, né? Concordo demais, cara. Olha isso, gente, olha que absurdo, né? Tem gente também que não tem... Gente, tem cliente que é complicado, né? É, não tem cliente que é complicado. Mas nesse caso foi o próprio artista que tava imaginando fazer esse orçamento. Daí já marquei outros artistas. Esmarquei a Lise, inclusive, lá e eles já comentaram, falaram, querido, não faça isso. Calma, querido. Exatamente. Não faz não, cara, tá muito barato. Muito mesmo. Diga. Aqui, Gabi, eu tô fazendo uma... Tipo, como se tivesse já uma ambientação pra gente começar a imaginar, sabe? Então, aqui uma sombrinha projetada já... Olha aí. Você tá fazendo o que o Gabriel falou que não era pra você fazer. Agora há pouco ele falou... Alexandre na live de amanhã. Nada de dar uma de Ana Maria Braga e aparecer com o cenário pronto, viu? Quero ver o processo. Tá bom. Prometo, Gabi. Prometo. Aí passa o dia, né? Tipo, pá, pá, pá. Aí chega aqui... Então, foi isso que eu fiz. Eu dormi, aí eu acordei e tava assim, ó. Pintei meia hora. Pinte meia hora e reserve na geladeira por três horas. Então, aqui, Gabi, imagina que a gente finalizou esse objeto, né? Então, tá finalizadinho, bonitinho. E aqui, vocês tão vendo que tá com uma cor bem natural, né? Não tem luz influenciando ele quase nada, sabe? Sim. Foi muito pouco. Eu costumo fazer alguns efeitos pra deixar isso mais ambientado, sabe? Então, por exemplo, eu fiz aqui uma cópia dele. Fundi com Ctrl Alt E. Vou pegar aqui essa própria cor da luz, ó, que é esse azulado. O Gabriel disse que foi o fantasma que finalizou. É, foi o, né? Ele pegou o ectoplasma e veio a brau. E aí, continua ali. Tem que dormir, gente. Aqui eu vou jogar em cima do objeto, ó, esse azul. Porque dá pra usar, gente, é... Ixi, eu fundi também a sombra, né? Deixa eu só... Opa, aí não. Opa, deu ruim aqui. Menos a sombra, galera, ó. Pronto. Dá pra você também usar esse tipo de pensamento que a gente fez aqui, meio que na mão, sabe? De vai virar essa cor por causa dessa luz, desse, né? Mas é interessante você saber a parte teórica antes de usar a parte mais automatizada, sabe? Porque se tiver algum erro de cor, você vai identificar. Putz, não geraria essa cor, sabe? Então, por exemplo, aqui, ó, vamos jogar um azul em cima desse objeto. E a gente pode usar, por exemplo, um... Um luz indireta, um luz direta, um multiply. Acho que o multiply é interessante porque eles conhecem um pouco mais o objeto também, sabe? Entendi. É, não, porque aí você já deu uma vibe super noturna, né, Jouto? Dá pra imaginar o espírito olhando na janela já. Gabi, por favor. Meu Deus, sabe? Espírito bonzinho, Alexandre. Espírito protetor. Ah, então pode, galera. Então, tá bem ligado. Então, aqui eu já vou colocar uma luz mais ambientada, sabe? Então, se esse quarto estivesse todo certinho, todo coloridinho, bonitinho, isso aqui meio que ia estar muito encaixado, sabe? Mas vai ficar, amanhã vai ficar. Ah, é, amanhã vai ficar, galera. Então, aqui tem a nossa sombra, né, pra ficar mais bonitinho ainda aqui. Vai ficar meio que flutuando, né, vai ficar um pouco estranho. Pronto. Quero que você me mande esse arquivo depois da live de hoje, Alexandre, pra eu postar nos stories pra galera ver como é que tá ficando. Claro, mando sim. Ah, nossa, Gabi, tem uma técnica que ela é proibida em 224 países, tá, galera? Menos no Brasil, porque aqui não tem inglês, vai. Menos no Brasil. Que é o seguinte, ó. Dá pra colorir também, dá pra você fazer um objeto que tá diurno, ficar noturno assim, ó. Só que tem que tomar muito cuidado. No estado do Thanos, né? No estado do Thanos, né? Olha aí, ó, um fantasma ali. Meu Deus, cadê? É que você tirou o objeto e ficou só a sombra. Ah, nossa, Gabi, que susto. Eu tava aqui já imaginando coisas. Como é que faz? Vocês podem vir aqui, galera, ó. Nesse circulozinho de digital meio aqui, tipo de efeitos, né, aqui do Photoshop, do lado da pastinha de grupo, você clica nele e tem a opção de pesquisa de cores. Mas, ó, vocês me prometam que vocês não vão usar isso em todo o cenário de vocês. Isso. Segredo, galera. Aí, ó, abri uma pastinha aqui, tá vendo? Que são, são tipo filtros do Instagram. Só que você consegue colocar um efeito, galera, de... De noite. Olha esse moonlight, ou esse night phone. Eu vou colocar esse moonlight, pra vocês verem. E quando você faz uma máscara em cima do objeto, ficou noturno, tá vendo? Chit! É uma, é uma técnica sem vergonha. É o quê? Aí você... Aí você tinha intensidade com a borracha, você vai ajustando, mas... Vocês gostaram disso até? Assim, ela agiliza muito, sabe? Só que ela acaba... Só tem palavras. Tendo o risco de deixar tudo muito igual. O Vitor decidiu pra você explicar de novo. Essa galera entrou... Vocês entraram em choque aqui, o que foi isso? Meu Deus! Pois é, também tô um pouco... Tô assustada. Vai, vai de novo, vai de novo. Vamos lá. A gente pode fazer isso na mão, usando efeitos, igual a gente fez aqui agora, né? Colocando as camadas. Aqui até ficou um pouco diferente, mas... Olha, se eu colocasse uma cor mais... Um azul escuro. Que é bem noturno mesmo. Ia dar essa pegada quase igual do efeito que a gente fez, tá vendo? Que já ficou mais noturno. Colou mais. Mas tem um método mais automatizado, que é você fazer... Essa gambiarita... Só deixar isso aqui. Aqui, ó. Nesse circulozinho aqui embaixo do Photoshop... Dá um zoomzinho, o Alexandre faz mais de perto pra gente conseguir ver. Porque na telinha... Se alguém tá vendo no celular, realmente é só uma lupa. Nossa, pior que... Eu acho que não tem como, Gabi. Porque tá na... Ah, tá na lateral, né? Não tem como se ampliar a sua tela. Será que tem como? É, mas aquela bolinha lá, gente, do Photoshop ali... Tem uma nova camada ali... Tem máscara... E tem uma bolinha ali preenchida só na metade. Eu acho que tem jeito. Vamos ver se eu consigo aumentar aqui pra vocês verem. Cadê aqui? Diminui... Depois aumenta. Vamos tentar. Acho que vai rolar, hein? Ah, não tem jeito. Não vai. Ele vai ficar no limite da tela. É. Mas então, chama criar... Criar nova camada de preenchimento ou de ajuste. Então, é a nossa camadinha de ajustes, né? Você clica nela, vai ter aqui a opção pesquisa de cores. Você clica nela novamente. Vai abrir uma aba solta ou uma aba fixa aqui do lado. Tipo propriedades. Aí você vai aqui em arquivo 3DLUT, que geralmente já vem selecionado. Clica nas opções possíveis. E aqui são vários filtros, tá vendo? Aí geralmente eu uso esse Moonlight, ou então Night from Day. Dá um clima bem noturno, olha só. Quando a gente clica, ele coloca na página toda. Mas como tá uma camada acima, que você tem o seu desenho embaixo, você segura o Alt, clica entre uma camada e outra, que vai surgir tipo um quadrinho com uma setinha indicando pra baixo. Quando você clica, ele vai obedecer a camada de baixo. Então você tem aqui um filtro, né? Gente, eu tô chocada. Eu só vou fazer isso. Nunca mais que eu vou fazer um cenário de dia, um cenário de noite. Você falou que não é pra usar, não tem outra forma. Você acha que eu vou gastar meio tempo mudando a cor? Ah, você dá louco, né? Por que, né? O que eu ia falar isso? O Lex Marques tá perguntando se essa opção vem a partir de qual versão do Photoshop. Caramba, eu não sei dizer. Mas eu sei que ela já tá em várias versões já, sabe? Uhum. Testa aí, vê se no seu tem, gente. Deve ter com certeza, galera. Eu acho que desde o CS6 ali, deve ter, viu? Quais são as outras opções de filtro? Ah, deixa eu pegar aqui, ó. Tem umas que são, tipo, final de tarde, sabe? Deixa eu colocar uma pra vocês verem. Ó. O Gabi já manjava aqui. Ele disse que adora o Fall Colors. Fall Colors? É esse aqui, ó. É tipo meio alaranjado, né? É. Ou toninho. Isso. Eu tenho vários, galera, que dá pra... Você ajustar o seu desenho. Geralmente depois que tá pronto, sabe? Você quer colocar um efeitinho a mais ali pra ficar mais ambientado? Uhum. Mas eu uso ele de vez em quando. Mas eu tenho que tomar cuidado. Assim, a gente tem que tomar cuidado porque... Corre o risco de ficar... Todos os seus desenhos... Tarem com esse tom. Mas você usando a borracha, sabe? Não ajustar? A cara tá deixando de... Eu uso, mas eu sei usar. Futagem, né? É tipo assim, ó. Ai, socorro. Você soubendo usar aí, galera? Soubendo usar direitinho, né, gente? É aquilo que eu falei. Um pouco de salado, um pouco de droga. Tem que mandar ali pra... Isso é só diversão e alegria e shit sacanagem. Tem que, né, manjar das coisas. João Pedro perguntou se teria como fazer esse clima noturno de outra maneira. Do jeito certo, João Pedro. Sim. Do jeito certo, João Pedro. Eu chamo o Pedro. Ficaria a gente usando a Gabi também, né? Capricha nos comentários. Do jeito certo. Esse é o meu trabalho, Alexandre. É. Eu tenho essas camadas aqui que a gente desenhou, olha só. Pra fazer o mesmo... Um efeito parecido, né? Mas eu gosto muito daquele, porque... Porque agiliza muito, sabe? Então, aqui, é... Dá pra gente imaginar algumas possibilidades, sabe? Como, por exemplo... Imagina que tem uma vela acesa aqui do lado. E essa vela é da cor amarela, né? Que é uma cor mais branca, né? Digamos assim. E vai fazer com que a luz... Os objetos próximos a essa vela vão estar com as cores mais naturais, né? De uma luz natural, por causa da vela. Então, você só apaga o efeito que você desenhou, porque você já fez... Onde a luz vai pegar ali. É. Porque já tá meio que feito, né? O menino é malandro, gente. Galera, tem que ser ligeiro, né? Como é que fala? Em São Paulo, ligeiro. Agilizado. Agilizado. Aí, você coloca um efeitinho também de amarelo, pra dar uma... Um fall colors, né? Que o Jorge gosta de usar aí. O Gabriel também falou que dá pra fazer o clipping mask com o atalho CTRL-ALT-G. E desse jeito, não precisa ficar selecionando com o mouse. Não, não é possível. Vamos ver. CTRL-ALT-G, galera. CTRL-ALT-G. Meu Deus. Funciona, galera. Meu Deus. É real. Funciona mesmo. Indico. Então, aqui, ó. Eu joguei um pouquinho de amarelo, como se tivesse uma luz muito forte de vela aqui do lado. Aham. E tem o clássico, Gabi. O clássico color dodge, que a galera é fã, né? Aham. Com certeza. Sem falar, né? Acho que deve ter gente aí que tem color dodge tatuada, porque... Ah, não faço ideia. Eu, quando descobri que existia o color dodge, fiquei chocada. Fiquei... Então, é isso? Depois, vocês não sabem porque as pessoas acham que é o computador que faz. Obviamente, o computador que faz. Olha esse color dodge aí. Ele é mágico. O color dodge aí, pra quem não conhece o color dodge ainda, vai ficar conhecendo agora, galera. Você pinta a tela toda de preto, ou o seu objeto de preto, né? Todo de preto, tá, galera? Porque quando você coloca a camada em efeito de subsposição de cores, ou color dodge em inglês... Não sei se é uma tradução direta, mas em inglês tá color dodge. O preto vai sumir, porque ele ignora o preto e ele realça as luzes, sabe? Então, quando você for pintar com um bruxo macio, com uma cor mais clara, com uma cor de uma vela, né? Ou assim, uma cor mais branca, amarelada e tal. Faz uma cópia aqui, pra gente não perder essa... E aí você pinta, olha só. Realça bem a luz do objeto, tá vendo? Até estoura um pouco, sim. Realça muito. É, tem que dar uma maneirada, né? É, tem que segurar a mão um pouco, né? Mas ajuda muito pra luz direcionada, sabe? Luz que tá muito em cima de um objeto. É... In light também, que são aquelas luzes laterais, sabe? Ajuda muito. Sim, com certeza. É. E esse é mais aceito, né? É mais aceito. O usuário de color dodge é mais aceito na sociedade. Muito. E é que também, Gabi, como? Tipo assim, ah, vai ser uma luz... Vai ser uma luz azul. A gente pode mudar essa luz do color dodge pra uma azul, sabe? Só mudando aqui também. Pelos efeitos, né? De matiz, né? Aqui no matiz de atração. Você consegue deixar mais azulado. Faz uma cópia, deixa até mais azul, tá vendo? Tá muito forte aqui, mas... Uhum. Dá pra fazer várias ediçõeszinhas, meio que no processo, sabe, galera? Pra ajustar, porque você precisa. Precisa, gente. Então, seguindo aqui, né? Depois desse... Bafafá tudo. O Laurentino falou que tá em choque, que vai usar a control alt G o dia inteiro agora. Pois é, cara. Pra você ver o aluno salvando os professores, Gabriel. Isso aí. Gabriel acaba de ganhar 30% de desconto em qualquer curso da Revolution. Só porque descobriu um atalho aí que, aparentemente, é muito útil. Isso. Ó, a cidade que se passa esse cenário vai chamar Gabriel. Estádio de Gabriel. Vocês querem ter dedicatórias aqui no cenário? Vocês podem dar contribuições que a gente vai dedicar pra vocês coisas. Gabi, tem um item que eu tô doido pra pintar. Que é esse... Esse... Como é que chama? Essa máquina de doces? Máquina de olhos. Máquina de olhos, né? Ixi. Eu vou pintar lá rapidinho, pra gente ter uma noção também de como ficaria uma coisa mais próxima da gente, né? Uhum. Vou pintar lá minha arte aqui. Aí, ó. Gabriel tá me cobrando desconto agora. Aí, ó. Já ganhou, hein, Gabriel? Manda DM. Manda DM, Gabriel. Vamos falar sobre isso. Dicas valiosas, né? Dicas valiosas. Eu vou pintar com azul. É que o Gabriel, o sobrenome do Gabriel é Cirilo. Aí a Tari sugeriu colocar o nome da cidade de Cirilo. Cirilo, caramba. Boa, boa. Gente, Cirilo sofreu naquela novela, hein? Falar nisso, né? Maria Joaquina não perdoa aí, não. Referência é tudo. Cultura é pop, né? Importante, importante. É carrossel, galera. Que isso. Inclusive, ontem, acho que eu... Esses dias, pelo menos, eu vi um vídeo dele falando que... Depois das cenas dele com a Maria Joaquina, ela chorava, sabe? Caraca. Tipo, de dó dele. É, velho. Tem isso. Ator é isso, né, gente? É até... Tava só de atores, né? Já falou de tudo nessa live. Se alguém quiser ter uma pauta que quer levantar, tá aberto o chat. Pode sugerir. A gente tá realmente disposto hoje. Mas tá quase terminando já. Aproveita aí, se você tem uma crise existencial pra discutir. Esse momento é seu. Verdade, galera. Alguma dúvida aí que vocês queiram tirar sobre pintura e a vida, né? É quase um podcast ao vivo que a gente tá fazendo aqui. É, verdade, né? Até a Laísa tá aí ainda, né? A Laísa participou do podcast lá. Sim. Verdade, gente. Vocês não ouviram. A gente gravou um podcast com a Laísa e com o Alexandre sobre mercado de cenários. A gente nunca tinha feito um podcast sobre mercado de cenários cartoon. Então, faça um favor de ouvir. Obrigada. Ouve lá, galera. Comenta lá também. Agora eu vou pintar esses olhinhos. Eu acho que eles estão em outra camada. Deixa eu ver se eu separei. Ah, tá separado ali, ó. Eu ia falar. Se eu bem te conheço, você separou. Ah, separei? Tem até uma frase, né? Não tem bobo no futebol, né? Eu vou usar não tem bobo na pintura. Aqui, ó. Eu só vou isolar essa parte das pupilas, porque vai ser colorida, né? Então... Cada uma vai ser de uma cor aquela, você quer dificultar a vida. É, pior que é, viu? Vai ser isso mesmo, Gabi. Ferrou. O Gabi perguntou, pera um pouquinho, que eu perdi uma coisa. Como é que ele tá escolhendo a cor da linha mesmo? Ah, sim. Eu fiz uma nova camada acima da nossa line art, né? Que é o traço. Uhum. E fiz aquele esqueminha de Ctrl Alt G que o Gabriel ensinou. Que você faz a camada de máscara. Gabriel, foi você que ensinou a fazer, agora você perguntou como é que faz? Como isso? É, foi o Gabriel mesmo? Foi, né? Foi o mesmo que falou do código que fez a pergunta. Foi esse esquema, Gabriel, de usar a máscara de camada, né? Uhum. Deu pra entender, Gabs? Que gostoso. Terapêutico, gente. Pintar cenário é terapêutico. Olha só que coisa boa, gente. Menos quando você tem prazo e o cliente tá te cobrando. Daí não, mas... Se for só um hobby, terapêutico. É bem isso mesmo. Então, o que eu vou começar a fazer já é as sombras desses olhos, né, galera? Vou só marcar aqui melhor. O Gabriel falou que a live travou pra ele bem na hora da explicação, mas que ele vai falar que ele entendeu por educação. Nossa, não. Explica de novo, cara. É rapidinho. É. Seguinte, você faz uma nova camada acima da camada da sua lineart. Aperta Ctrl Alt G, que você brilhantemente ensinou pra gente. E faça em cima dessa camada do traço, né? Você muda a cor aqui no seletor mesmo e vai pintando por cima. E como tá obedecendo só o traço, você pode pintar meio que livremente, sabe? É que você não vai pintar no lugar errado. Exato. Ele não vai fugir, né, ali? Uhum. Então, beleza. Vamos começar a fazer agora a sombra desses olhos. Eu fiz algumas de fundo aqui já, né, pra meio que dar uma profundidade. Uhum. Estão vendo porque que o curso demora três meses, né, galera? Que cada aula é pra pintar um olho dentro desse boxzinho aí. É isso. Agora ele disse que entendeu. Show. Tô fazendo aqui uma sombra... A sombra principal de cada objeto, sabe, Gabi? Uhum. A gente vai meio que trabalhar aqui nesse cenário só com... Sombras mais simples mesmo. Geralmente a luz tá voltada mais em direção à janela, tá vendo? Sim. É, nesse caso... Nossa, nesse caso eu não consigo nem imaginar, porque a luz tá vindo de trás, né? Sim. É, ela tá entrando aqui no vidro e iluminando pelo menos algumas partezinhas dele aqui em cima, né? É complicado pensar. Assim, é bom até pegar uma referência, sabe? Sim. Pra ver como que funcionaria. É, que é tipo o lado escuro da lua, assim. É, é bem isso, né? Você vai ver só aquela luz em volta, fazendo... Sim. É um eclipse. São os olhos de eclipse. Total. Beleza. E eu uso a borracha pra... Meio que modelando a sombra, sabe? Uhum. Cris diz que se perderia em tanta camada. Pois é. Você vai... Nossa, né? No curso o Alexandre vai ensinar isso. Como não se perderia em uma hora só disso, né? Total, galera. Muita camada mesmo. Tem arquivo que chega, sei lá, cara, mil. Sabe? Assim que você vai fazendo, fazendo. Aí depois você junta tudo, né? Mas se for somar todas... Mil camadas, você é louco, Alexandre. É tipo... Vou ser muito otaku aqui agora, hein? Olha lá, hein? Olha o nível, hein? Referências otaku, assim, galera. Tem pessoas aqui que eu acho que podem te superar. Você cuidado com o que você vai dizer. Quero ver, ó. Estou tipo o cacacho das mil camadas. Quem nível na 8 vai entender. Ai, meu Deus do céu. É difícil, viu? Ah, mas é que, assim, todo mundo começou desenhando o Naruto, né? Então, eu acho que... É justificável, né, Gabi? Eu acho que é justificável. Beleza. O Mauro Monge disse... O que você ia falar? Pode falar pra não interromper a sua... Não, não, não. Imagina, pode falar. Eu só ia falar qualquer coisa como eu ia pintar. Pode falar. O Mauro disse que ele tem dúvidas quanto... Com as Thumbis. Qual é a sua estratégia. Não sei se você achou a primeira live, Mauro, mas a gente fez duas Thumbis. A gente demorou bastante pra fazer a primeira e a segunda a gente fez em 10 minutos. Foi. Explique isso, né? Mas a gente falou um pouco sobre isso lá. Mas dá uma dica aí pra ele. Cara, na Thumb, tenta soltar a mão o máximo possível, sabe, cara? Não se preocupe em deixar tão definido, assim, as coisas. Mas sim de posicionar melhor os objetos, de fazer a composição mais bem feitinha, sabe? Pega um pouco mais leve na questão de ficar bonito, sabe, cara? É mais... Você vê a cena como um todo, vê a posição dos itens e depois você vai caprichando mais no esboço. Acho que uma dica boa é essa. Sabe quando você tá fazendo um personagem, tá fazendo o gestual dele? Você faz muito rápido e fica muito fluido. Tenta ter esse mesmo pensamento com a Thumb, sabe? De fazer mais rápido, mais fluido. E geralmente tenta fazer em uma telinha menor pra você ver a cena como um todo. Dá menos detalhe, né? Isso, isso, Gabi. Quando a gente tenta fazer, tipo, numa folha 4, a gente tenta, a nossa vontade é preencher a folha, né? Então, isso diminui. Aprendi isso com o Eduardo Vieira, numa live que a gente fez também, olhando o sketchbook dele. Ele fez umas Thumbies de personagem e aí ele fazia um personagenzinho, tipo, no sketchbook desse tamanho. Pequenininho, né? Com 3 centímetros. Aí eu fiquei, tipo, mas que pequeno, né? Ué! E aí ele foi explicar justamente isso. Sim, total. Quanto maior a gente faz, mais detalhe a gente tende a dar e não é o ponto disso, né? Não é esse o objetivo das Thumbs. Exatamente. Exatamente, falou tudo. Quanto tempo de curso é o curso do Alexandre? São 12 semanas. O que dividido por 4 dá 3 meses, se não tiver nenhum feriado. Mas em torno disso. É uma aula por semana de 3 horas. Quem perguntou foi Jason Mart. Mas tem mais informações sobre o curso no link, que tá aqui no fixado. E também, se você estiver vendo essa live e depois não estiver acompanhando o chat, o link do curso do Alexandre também está na descrição do vídeo. Exatamente, galera. Sejam bem-vindos aí, quem poder participar. Vai ser muito massa. Agora vamos colorir o traço desses olhos. Você tá muito fofinho. Vai ficar fofo nesses olhos lá. Por mais que estejam olhos, tá fofinho. Eu acho que vai ficar legal. Até a Gabi também falando sobre os alunos que fizeram o curso comigo antes, sabe? Que era um curso muito mais rápido, sabe, Gabi? Sim. E o que eu percebi é que o pessoal, igual, tipo, a Laísa já meio que trabalhava e tal. Mas tinha gente que tava começando, que meio que tomou coragem, sabe, de ir lá e postar e correr atrás de jobs e conseguiu, sabe? Não, com certeza. Gente, já que a gente tá dando informação privilegiada aqui na live, eu vou dar uma informação privilegiada pra vocês. Estão prontos? Recebemos aí um e-mail e fizemos reuniões com um estúdio bem grande, bem famoso do Brasil, que desenvolve desenhos. E eles estão loucos atrás de animadores e cenaristas. E eles falaram pra gente várias coisas, mas uma delas foi que se a gente tivesse bons alunos de cenário pra indicar, eles estão contratando com desespero. Então, os alunos que saírem desse curso têm grandissíssima chance de ganhar um belíssimo recrutamento aí de presente. Galera. Deixar essa no ar, hein? Deixar essa no ar. E aí, ó, gente, nossa, eu ia vir, que massa. Sério, sério, até vou falar com você depois um pouco disso, que a gente tem outra reunião essa semana, não, que dia é hoje, não, semana que vem, terça da semana que vem. E aí, vou ter mais informações pra te passar, mas virão as informações. Vai ser da hora. Sim, gente, ó, imagina terminar o curso já, emprego, top, é o sonho, é o sonho dos estudantes. Mas é real, né, Gabi, tipo, você meio que já tem uma noção boa de cenários e fazer um portfólio legal e se expor, sabe, você meio que postar, divulgar seu trabalho, tem grande chance de você conseguir um trabalho, assim, bem massa, logo de cara, sabe? Com certeza, você conseguir construir um portfólio sólido e eu acho que esse é um dos objetivos do curso do Alexandre, né, se a galera sair com um portfólio bonitinho, redondinho, nossa, já tá na vibes, assim. Pra você ter noção, enquanto a gente tava fazendo uma reunião com essa pessoa, aí a gente foi mostrando uns demo reels de alguns alunos nossos pra essa pessoa, e aí ele falou assim, esse e esse aqui já pode mandar aqui que a gente já vai contratar. Vixe, maravilha. Porque o que que tá acontecendo? Isso é com vários estúdios no Brasil. Os artistas que estão há mais tempo na área e são mais profissionais estão fazendo muito trabalho gringo e aí estão saindo dos estúdios porque com essa diferença do dólar tá um pouco complicado, sabe, galera? Os estúdios cobrirem os salários em dólar, né, é muito difícil você conseguir alcançar, né? E aí tá dando uma debandada, os estúdios estão desesperados, os estúdios brasileiros pra concessar, os estúdios grandes, tá? Isso não tá acontecendo com um estúdio pequenininho, assim, tá acontecendo com um estúdio grande que emprega CLT e várias, algumas milhares de reais aí por mês de salário. Então tá abrindo muita vaga, muita, muita, muita vaga, tá? Então vocês fiquem espertos pra essas áreas desses estúdios e manda ver, porque realmente vaga não está faltando. Sim, sim. Tá tendo muita medo. Ih, meu futebol tá gravadinho aqui, galera, de leve. Aí a gente tá falando mal da placa de vídeo? É, meu Deus, não, socorro. Agora não, meu Deus, você salvou, você salvou? Acho que eu salvei, acho que eu salvei. Deus, por favor, me ajuda, vamos fazer uma corrente de oração aqui, gente. Galera, rezem aí, porque não pode gravar isso agora, gente, por favor. A Laísa perguntou quantas vagas são pro seu curso, são 10 ou 15, Alexandre? Nossa, eu acho que são 15, viu, Gabi? É, geralmente a gente faz no máximo 15, depende do curso, depende do curso, mas geralmente no máximo 15. Deixa eu tentar uma tática aqui, galera. Isso aqui quase sempre funciona, sabe? Você falar assim, ó, vou te fechar, obrigando, tá, falta choque. Aí ele costuma voltar. A Thali disse que é o ectoplasma interferindo. Será, gente, será que é isso? Ai, quem chegou na live agora de paraquedas não tá entendendo nada. Volta uma hora aí na live que você vai entender qual que é o assunto. Não, mas realmente acho que é o ectoplasma, porque na última live, o que travou foi o OBS, né, e agora é o último fotógrafo. Olha aí, ó. Ah, mas não tá travando agora, é o Photoshop que tá travando. Se a live não tá travando, pelo menos a gente pode sustentar aqui o público com humor e piadas, Alexandre. A arte vem em segundo lugar. Foi piadas, né? Gente, deixa eu ver o que tá rolando aqui, porque realmente deu uma boa... Vai, bota mil camadas no arquivo, vai. Gente, não, nunca mais, né? Olhando agora essa parte do cenário que tá na frente, esse negócio, a gente tinha que dar um nome pra isso. Dessa bola que tem olhos dentro. Parece que ele tá com as mãozinhas, tipo... Isso, ele tá com as mãozinhas assim, é isso mesmo. Meu Deus, não, por favor, Photoshop, não faça comigo. Calma, Alexandre, vai dar tudo certo. O Gabriel comentou... Gente, vou te falar, se aparecer uma vaga de ilustração CLT, pelo amor de Deus, peguem. Recomendo demais. Não, sério, é difícil mesmo, é difícil contratar CLT, porque você depende de um estúdio que tenha uma alta quantidade de projetos, né? Porque senão você vai ter um empregado que vai estar parado. Isso, não pode ser isso, né? Não pode ter uma sociosa ali, porque não tem projeto pra desenvolver. Então, só estúdios grandes, geralmente, conseguem, muito grandes, conseguem aplicar CLT. É um risco, né, Gabi? Que é o caso desse estúdio que eu tô falando pra você. Sim, é um risco mesmo, total, assim. Tô tentando aqui ver o que tá acontecendo, galera, mas eu acho que eu vou fechar o Photoshop na marra. E vai torcer pra ter salvo. Será que vai dar certo? Vamos tentar. Ah, a gente tem que passar fortes emoções, né? Nossa, tô com medo agora, sério mesmo. A tristeza, vocês acham que isso acontece com vocês? O Photoshop crachar e vocês perderam o que vocês estavam fazendo? Gente. Ao vivasso aqui, galera. Ao vivasso. Será, galera? Ó, vou finalizar, hein? Pode lá? Vamos lá? Uh, uh, uh. Jesus Adolescente, se você tá aí, por favor, nos acuda. Antes disso, Gabi, eu tô fechando aqui algumas coisinhas que estavam abertas aqui no Photoshop, que eu não tô entendendo porquê. E pode ser isso. Vamos ver. Ah. Gabriel já puxou a Ave Maria aqui no chat. Se alguém sobrar algum outro tipo de oração também, a gente pode. Pai nosso, Ave Maria, qualquer outras crenças aí, a gente pode também. É agora, hein, gente? Finalizar a tarefa, por favor? A gente pode rezar pra São Longuinho, encontrar o arquivo, depois recuperá-lo. Meu Deus, é agora. Pronto. Vai, finalizar. É agora, meu povo. Será que foi salvo? Tan-tan-tan-tan-tan. O que vocês acham? Ai, que nervoso. Ai, ai, ai. Meu Deus. Meu Deus, recuperando o arquivo grande. Será que é isso? Eu não recupero nada que você fez na live de hoje. Ah, meu Deus. Não, e agora? Oh, tá bom demais. Glória, glória, aleluia. Vou até salvar isso de uma vez aqui, tipo, várias versões, sabe? Que mais que corrompe, né? Aí, ó, deu tudo certo, gente. Nossa corrente de oração funcionou. Obrigado, meu. Valeu, Gabriel. Fez a oração aí e tal. Rolou, ralou aqui, ó. A Thari também tava cantando Segura na Mão de Deus. Obrigado. Obrigada, gente, por todo mundo que fez essa corrente aí de energia boa. A gente perdeu aqui uma sombra, mas não vou reclamar, tá bom? Porque tá bom. Cadê aqui você? A gente tem muito tempo ainda, Gabi? Como é que tá aí? Só pra saber. A gente já estourou 20 minutos do tempo, mas tamo aí, né? Nossa, mãe. O que que falta? Eu ia colocar só esse objeto aqui, mas você quer que eu continue depois? Qual? Qual objeto? Esse aí? É. Você ia acabar só esse aí? Não tem mais nada? Esse é o último? Não, tem mais, né? Tem mais aqui, ó, vamos ver. Tem mais uns 40, talvez. Não, tem bastante coisa, não tem bastante coisa. Mas você acha que a gente termina ele aqui? Pelo menos ele? Aham, pode terminar esse. O Gabriel falou que iria ver o processo sem interferência da Ana Maria. Não sei se vai dar, não. Porque pra gente fazer a finalização, sua manhã, de todas as sombras, de todos os objetos, mais os coloridos que faltou. O que que você acha, Alexandre? Dá tempo? Nossa. Gente. Sem pressão. Sem pressão? Sem pressão. Eu acho. Ó, a gente tem duas opções, tá, Gabi? A gente pode tentar. Eu fazer pelo menos a metade aqui entre amanhã e hoje e amanhã eu finalizo. Você acha que é uma boa ou você acha que eu paro aqui e continuo amanhã? De onde a gente parou, Gabi? O chat decide. Vamos lá. O que vocês preferem. Vocês querem acompanhar todinho o processo de cor que a gente tá fazendo igual a gente tá fazendo hoje? Ou vocês querem ver só a finalização amanhã? Que é parte de... A Izzy voltou por live de 24 horas. Jesus. Tá, isso não tem dor da gente, não? Você não tem dor. Ah, eu curto lives assim. A gente podia fazer uma maratona. Eu acho massa também, sabe? Um dia a gente pode fazer. Não sei se com o mesmo prof, mesma coisa, né? Mas porque aí passado fica acordado 24 horas. Podia trocar o host, né? Faz 12 horas direto, depois troca o host e troca o convidado também. Mas pode ser a mesma arte. Pô, se vocês quiserem, é nóis. O Gabriel já pediu uma parte 5 aqui? Uma parte 5, ó, é... Gabi, você que sabe. Tem que ver se encaixa na nossa agenda de lives. A gente tem outras lives marcadas já também. Mas se... Daria se fosse na sexta-feira. Mas aí eu vou ter que faltar a aula. Ah, não. Eu já tô faltando aula hoje. Já tá muitas partes, né? Sério? Nossa, caramba. Ai, ai. A Tari disse que se a gente concordar que ninguém vai dormir hoje, a gente pode continuar agora. Eu acho que até umas 8 da manhã a gente acabou de fazer aqui. Pelo menos a parte da cursa. Ninguém mandou a gente decidir enfiar tanta coisa nesse cenário, galera. A culpa é completamente nossa. Foi mesmo, galera. Desculpa aí, mas vocês são os culpados. Gabi, aqui é o seguinte. Agora, eu vou apagar um pouco desse vidro pra gente ver como que vai ficar com essa transparência, sabe? Uhum. É porque ele tava chapado demais, né? Tá muito chapado. Eu vou até fundir essas camadas aqui, ó. Virou uma coisa só? A gente pode tentar ver como que isso vai ficar agora, com mais transparência. Tipo um vidro mesmo. Uhum. É isso mesmo, galera. Uhum. Que da hora. Da hora, né? E aqui vamos... O Felipe diz, mostra tudo, sem segredos. Sem segredos, né, gente? Conte tudo, não escondem nada. Vamos lá, vamos lá. Então... Ficou da hora, curti esse efeito de vidro aí. É, vai ficar muito interessante isso aqui. Como ele tá muito à frente, vamos tentar agora aplicar uns efeitinhos nele? Acho que vai ficar legal. Gosto de efeitinhos. Vamos lá. Quando você tava fazendo o seu job, você fica conversando com você mesmo, assim? Tipo, voz na sua cabeça? Porque eu, se começasse a pintar em live, assim, com várias pessoas me dando opinião, o tempo todo tivesse que pintar sozinha depois, ia ficar tipo... O que que eu faço? Não tem chat pra perguntar. Loucura, né? O pior é que é comum, sabe? Você vai conversando sozinho mesmo, né? Tipo... Nossa! Você viu isso? Aí o cara... Bota um espelho do lado. É. Rola mesmo. Que efeito você vai colocar? Eu vou escurecer um pouco mais esse objeto que tá mais à frente. Vou deixar ele um pouco mais pro roxo também, sabe? Uhum. Vou usar o Multiply mesmo, pra dar uma escurecida boa nele. E esses olhos que tão aqui dentro, também vai ter um efeitinho legal. Cadê vocês? Vou chapar tudo. E também vou pintar eles com... Deixa eu ver aqui o tom que tá mais amagulado. Vou deixar aqui mais pro vermelho. Também jogar um efeito de sombra nele com o Multiply. E agora, galera, rola de fazer um efeitinho de brilho nesse espelho transparente, né? Uhum, porque tem reflexo ali também, né? É isso aí. Olha ela, como ela sabe de física também. É, a Gabi tá arrasando. A gente vai deixar bem na borrodinha. Cadê? Então, os olhos, vai ter que ser na camada... Gente, um monte de camada dá nisso, tá vendo? Ficar uma borrodinha mais... Iluminada, sabe? Uhum. A Sofixia, Ellen, disse que ia precisar chamar a Alexa. Quando você não tiver ninguém pra dar opinião. Ah, é? Nossa, é mesmo, né? É só perguntar pra ela. Alex, você acha que minha arte tá bonita? Nossa, eu ia falar que não era depressão na hora. Demitida. É. Gabi, eu acho que, ó, seria mais ou menos... Ficaria com esse tipo de finalização. Mas a gente teria que ver como que estaria o resto do desenho pra casar tudo, sabe? Uhum. Deixa eu ver aqui se tem algum detalhe que eu deixei passar. Ah, e jogaria mais pro azul também. Aqui tá um pouco roxo, mas... Deixa eu pegar aqui essa camada. Por causa da luz fria que você escolheu, né? Exato. Tem essa luz também. Deixa eu mesclar elas aqui. Pra virar uma coisa só. Então, vamos fundir tudo. Vamos tentar jogar um azul aqui agora, né, galera? Quer dar uma ambientação? Vou deixar mais pro azul noite. Azul noite, né? De onde eu tirei essa tonalidade, né, galera? Inventou agora e todo mundo entendeu. Tá tranquilo. Você entendeu? Tá de boa. Vou deixar azul noite aqui. E vamos colocar... Vamos ver. Acho que a luz indireta... Luz indireta fica legal, que já muda um pouco mais pro azul. Tá vendo? Uhum. Fica bom. Mas eu vou usar uma outra camada. Eu gosto que a gente tá fazendo só objetos separados, assim. Parece que eles estão completamente descolados do cenário, assim. Outra luz, outro rolê. Mas isso vai mudar. Na live de amanhã... Isso vai mudar, galera. Isso vai mudar. Inclusive, aqui, Abri, tem uma coisinha antes de a gente fechar a live. Que é o seguinte. Quando você estiver em dúvida se vai ficar legal ou não, tenta fazer um esqueminha de ambientação que é muito bom, sabe? É uma gambiarra. Olha lá a gambiarra. A gambiarra, é. Alexandre é o mestre da gambiarra, galera. Não vou negar. A gente tá vendo aqui. Não tem nem como você negar. Nem se você quiser. Tem nem como negar. Ó, galera. Eu tô colocando aqui uma sombra projetada. No cenário todo. Pra simular como que ia ficar esse quarto mais escuro, sabe? Uhum. Então, eu fiz aqui uma... Uma máscara zona, né? Vou deixar aqui um azul bem escuro. É. E vou jogar em cima de tudo. Tá vendo? Quando você coloca o multipliezão, dá pra ter uma ideia de como que ficaria esse quarto mais escuro. Pelo menos pra você se guiar, sabe? Olha que sombra bonita, sabe? Quando você abre a porta, assim, e aí só a luz da porta faz uma sombra no quarto, assim. Total. Gente. E é que você guia, né? Aí, ó. Que massa. Aí você consegue meio que imaginar, meio que visualiza tudo nesse estilo de finalização. Tudo, sabe? Com essa sombra. Vai ficar massa, né, galera? Então, só por esse esboço... Pra mim, tá pronto já. Eu já provava esse aí, já é pra produção. Já. E tem os outros planos, né, que estão aqui ainda, que a gente não colocou direitinho. Mas, é... O processo é esse. Agora vai ser uma parte mais de ralação, né? Mas o que o pessoal votou, Gabi, aí? De a gente fazer tudo amanhã? O pessoal, a maior parte das pessoas, pediu pra você mostrar tudo. Então, beleza. Então, vamos... Nono disse amazing também. Eu achei incrível, gente. Eu tô, tipo assim, maravilhada. Esse vai pro seu portfólio, né, Alexandre? Vai, claro. Esse aqui, galera, é especial. Lógico. Você acha que eu vou gastar todo esse tempo e não vou botar isso no meu portfólio depois? Você não é louco? É. Ficou muito da hora. Tá ficando, né? Vai ficar perfeito no final. Então, tá. Então, vamos voltar de onde a gente parou aqui amanhã. Mesmo bate horário, mesmo o Revo Canal. Sete horas da manhã, tá, gente? A gente vai usar pra ir. A gente volta com mais gambiarra de Photoshop pra vocês. Mais histórias sobrenaturais. E mais coisitas. E mais que outras coisitas. Exatamente, tá. Não esqueçam que se vocês quiserem mais informações sobre o curso de criação de cenários, cartoon, as informações estão tanto no link que tá no fixado, quanto aqui na descrição do vídeo no YouTube, tá bom? Se vocês tiverem qualquer... Eu vi que o Gabriel já mandou inbox ali pra mim. Opa, opa, opa. Quando... Se vocês quiserem mais informações, é só chamar a gente também no inbox do curso, se vocês tiverem dúvidas, etc. O pessoal ficou sete da manhã. Eu falei sete da manhã? Não, a gente falou sete horas da manhã. Eu vou ter acordado sete da manhã, mas não é sete da manhã que a gente... Sete da noite. Da noite. Sete horas da noite. Tá? Então a gente volta aí amanhã à noite. Tá bom? Obrigada, gente, por terem ficado conosco até agora. Tragam mais piadas e assuntos de cunho duvidoso pra gente debater amanhã, tá? Só aceitamos esse tipo de papo nesta live. Obrigada, Alexandre, por estar ensinando as coisas pra gente. Imagina, Gabi. Valeu, galera, por ter participado aí. E tô felizão, sério mesmo. Gosto muito de fazer cenário. Apesar que são muitos objetos e tal. Mas eu gosto mesmo. Valeu aí mesmo pela oportunidade. Ah, não, tá ficando uma gracinha. Tô curtindo bastante. E a galera também, pelo visto. Boa noite, gente. Até amanhã. Boa noite, galera. A dúvida é agora se eu posso encerrar a live. Que no outro programa era diferente. Tá aberto. Eu só não sei se eu encerrar agora. Corta pra eles. Porque tem um pequeno delay, né? Mas eu acho que é bem pequeno. Então... Não, Gabi. Até que rendeu, né? Achei que ia ficar mais lento. Rendeu, rendeu, rendeu. Agora acho que dá pra encerrar. Tá bom. Ok. Vou tentar. Tchau, gente. Beijo. Olha, olha, olha. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.